O primeiro a tocar na bola vai ser o Chuchu, jogador do desportivo da Willa. O juiz olha para os seus assistentes, este dizem que estão preparados. Faz a contagem, 11 para cada lado. Papito na boca, deixa o guardo para o encontro. O senhor Miguel Mateus vai recontar novamente, confirmou que é 11 para cada lado. Vai começar o espetáculo da bola com o nome traseiro. Daqui a pouco rola a bola no Estádio Nacional da Tundavala, aqui na cidade do Lubango. Jornada número 25, do Príncipe Boca, o Campeão de Bola em Gola. Rola, rola, rola a bola. Começa o espetáculo da bola no Estádio Nacional da Tundavala, aqui no Lubango. A bola para aqui para o Desportivo da Willa, que troca a bola no seu bem relevado. Atenção, a bola recuada aqui para o Vitor Tessodino. De ir o ponto, puxar para a esquerda, para o 27, é o Bruno Raul. Lateral esquerdo, pinça a bola marcada, encosta para frente, a bola vara para o Nandinho. Foi entravado em volta, aguenta a pressão. Depois sai da marcação, bom trabalho, aí que está, bom toque de bola. A bola vem para a esquerda, para o Campeão de 27, é o Bruno Raul. Ataque do Esportivo, encosta para frente, atenção, perigoso do Esportivo. Tenta um posse, Nandinho, furou, cambaleou, perdeu o lance. E a ponta pé do Baliza. Primeira grande situação de perigo da equipa do Desportivo da Willa. Grande entrada pela esquerda, com apoio de Bruno Raul. Bola atrás, que é com bem para o esquerdo. Encostou para o Nandinho, tentou cruzamento, não conseguiu. A bola foi para fora, ponta pé do Baliza, para o guarda-redes, Néblu. Néblu todo de amarelo, enquanto que J.B todo de azul-oceano, com troços nos equipamentos dos dois guarda-redes. A bola no meio-campo da formação do Primeiro de Agosto, com o Bobo Pentei a bola. Lateraliza a bola para o Bonifácio, ajeita, descansa sobre a esquerda. Vai saindo o som, na intermediária. Lá vai o Bonifácio, aumenta para o primeiro de agosto. O Bonifácio não dá falta para diante, Trivela, para frente para o Zine. Vai correr o Zine, vai chegar primeiro, Camisola 6 e 1, Debele. Debele puxa a bola, manda para o lateral e arremessa para a equipa do Primeiro de Agosto. Vai ver arremessa para a equipa do Primeiro de Agosto, dá uma arremessa a bola. A bola vem redondinha, vem aqui para o Cláudio, o Ernesto melhor dizendo. Ele deixa para o Paizo, Paizo pressionado, pode devolver a bola. De volta, não devolve, perde a bola, mas ganha o arremesso manual. O segundo assistente, Antônio Teixeira, levanta a bandeira amarela e laranja. Calciona Miguel Augusto, arremessa para a equipa do Agosto e na sequência, há uma falta. Tentou sair daquele cacho dos jogadores da água, foi travando em falta o árbitro do encontro. Em cima do lance, para o jogo e descalibre para a equipa do Primeiro de Agosto. Vai lá o Paizo, Camisola 19, lá para a esquerda, para fazer a execução deste ponto a pé de livre. Juta-se também o Cláudio, o Cláudio que gosta de jogar no lugar de Mário. Mário que não seguiu viagem de Holanda para o Lubango, porque foi preferido pela equipa técnica. Falta para a equipa do Primeiro de Agosto, atenção, o Cláudio toma muito balanço, vai tentar desfugir a bola. Na área de penalidade do Porta Redes, J.B., Juiz da Pita, arranca o Cláudio, faz o pico, foi o Bito, faz o pico de bola. Segundo posto, a bola vem toda para fora, a ponta B do Baliza para o J.B. Foi lá o Bito, Camisola 19, 32, tirou malas vendidas, a bola rasgou toda a área de penalidade do J.B. E foi para fora, e a ponta B do Baliza. A ponta B do Baliza é cobrada, a bola para a equipa do Desfordivo da Vila, que chega na posta da bola, a bola fica com o Dino. Dino encosta aqui para o meio, para o seu companheiro, na circunstância, o Cagodô. Puxa a bola recuada para o Guadalhães, o J.B., J.B. lateriza a bola para o Dino. É o Demelé que amizou o Seix, lá vem o Demelé, encosta, puxa para a direita, para o seu companheiro, que vem buscar o jogo, Bruno Jesus. Puxa aqui para o Dino, Dino esquerdo sobre a esquerda, esquerdo sobre a esquerda, pode fazer o passo para o Daninho, demora muito. Rodo Bia pressionado, atrasa a bola, pressionado pelo Bito, atrasou para o J.B. J.B. de primeira, loteiza a bola para o Camisola, seis da equipa do Desfordivo. É o Demelé, Demelé, destaca, tem a direita, pica a bola para a frente. Zora, ele tá que fala o Chucho, subiu o Chucho, batido pelas alturas, pelo Bonifácio, insiste no Desfordivo da Vila. Atenção, depois a bandeira levantada, o jogador Desfordivo saiu de uma zona irregular para uma zona legal, e o Juiz apita porque o segundo assistente, Antônio Teixeira, levantou a bandeira, falta para a equipa do primeiro de agosto. Lá só o Bonifácio, o Macaia recupasse para o guarda-redes Nebulú, Nebulú de fome para o Macaia. Macaia dar uma de lateral, ajeita a bola, atenção, ainda na sua intermediária, vai subindo com a bandeira gravado. Lá vai a equipa do Dagocho com critério, tentando puxar, mandar para a esquerda, para o Paísio. Faz o pressionado, puxa a bola para o bem-capo, é para o Cláudio, Camisola 24, mais para trás para o capitão Bobó. Camisola, Cláudio, capitão Dagocho, encosta para o 11, Camisola 27, tem uma cratera pela frente, não prefere jogar com o Erenilson. Vem buscar o jogador inicio, lateraliza a bola para quem? É para o seu companheiro, o Bonifácio. Bonifácio para o Cláudio, redubi a bola com o Cláudio, lateraliza para aqui, para onde está o Onça completamente solto. O Onça encosta para o seu companheiro, tenta se montar, puxa a bola. A bola vem para o Camisola, número 6, é o Bonifácio. Bonifácio lateraliza para o peito de Macaia, no peito do revado, bonitinho. Lá vai o Macaia subindo, atenção, País, para a bola. Ainda o Macaia na posta, a bola, lateraliza para a esquerda, para o Paísio. Paísio vai fazer um celular sobre o adversário, para lá e para cá, o público gosta, puxa para trás para o Cláudio. Cláudio senta a bola, pressionado, levanta a bola para o Vitro, vai subir o Onça, arranca o Onça. Será que chega? Não chega. A bola sai com muita força e ultrapassa ali do lado do arremesso da equipa do Desportivo da Willa. Estamos com 4 minutos na primeira parte do Estádio Nacional da Tunda. Vala, 0 para o Desportivo, 0 para o 1º de Agosto. A Rádio do Pri é a melhor do futebol, você confere aqui na sua rádio. Relato sem parar, sem interrupção. Sai o Desportivo, a bola com critério, a bola para a frente de São Paulo é perigoso. Toca para a esquerda, para o Camisola, número 25, pode haver cruzamento, atenção, linha de fundo cruzou, Bruno cruzou. A bola fica perdida, vai para o Peito de Nandinho, é bom, rematou para fora. Jogada perigosa do Desportivo da Willa. Remate forte na ressaca, Nandinho, Camisola 11, rematou forte a bola sem ao lado da baliza de Nebulu. Nestes primeiros 5 minutos aqui, para o Desportivo da Willa, já ser mais perigosa, mais atrevida. Atacando com maior frequência a baliza de Nebulu, 0 a 0. Agora estamos com quase 5 minutos na primeira parte, jornada 25, já sabe que os da frente ganharam, o Petro ganhou, está a liderar o campeonato com 58 pontos, o Sagrada também ganhou, tem 53 pontos. Mais 10 pontos que o Desportivo da Willa, a bola aqui para o Dino, Camisola 23, olha o Bruno a primeira bola, encosta por meio para o Bruno Soares, devolve para o Dino, lateraliza para o Bruno. Lá vem o Bruno, deixa para o Dino, pressionando pelo Nazzini, depois travando e faltava. O Zinho com muita falta sobre o Dino. E o livre já marcado, a bola volta a rolar, atenção, a bola para o Tchuto, Tchuto liberta para a direita, para a subida, é do lateral do Nuno, vai cruzar o Nuno, acabamento do Nuno, vai tentar o passo para a frente da bola, embate no jogador do Gosto, recupera a bola, Tchuto para a equipa do Desportivo, puxa a bola para o Nuno. Nuno primeiro, atenção, olho o Desportivo e depois perda a bola, recupera o D'Agosto. Pode sair a bola com o Bito, atenção, Bito, coita a pressão, uma fita, uma zota, foi desarmada na segunda. A bola para o Desportivo, já perdeu a bola, vai lá na raça, na queima, quem ganha a sua bola é o primeiro de Agosto. A bola com o Pais, liberta aqui para o Osso, pode mandar para o Bito, arranca para o Bito, lá vai o Bito, arranca o Bito. A terceira bola bate no revado, depois de cabeça vai tentar o cruzamento ao Zinho, faz uma simulação ao Zinho, ainda o Zinho, lhe é de fundo, cruzou, que não vai aparecer, não aparece. A bola vai para o D'Agosto, capta a bola, D'Agosto, na face esquerda da área de penalidade do J.B. D'Agosto, vai tentar partir para o seu adversário, tenta desequilibrar, vai para o seu juiz, que não é nada. Manda jogar, a bola é para a equipa do Desportivo, da Willa. Lá está o Desportivo, da Willa, a bola para trás, a bola recuada, vem aqui para o Camisola, número 6 do Dembélé, para trás para o J.B. J.B. não pode agarrar a bola com as mãos, está na área de baliza, sai dela, encosta por meio. A bola vem para o Cagodô, Cagodô levanta a cabeça, pode fazer o passe, passe recheiro. A bola vai chegar até a redondinha, é o Chuchu, Chuchu movimenta a bola, pode abrir, não abriu, e depois faz o passe recuado, o Bruno pede a bola aqui na esquerda, é para lá onde a bola vai. A bola vai chegar até o Bruno Raul, lá vai o Bruno, simula, pica a bola para o espaço vazio. Arranca vai também, Bobô, chega primeiro, Bobô, atenção, Bobô, luta o adversário, perdão o lance, depois corta, Bobô. Imperial, Bobô, tira a bola para fora, pontapé de canto para o Desportivo da Willa. Imperial, Capitão, Bobô, atira o esferco para fora, pontapé de baliza para o Desportivo da Willa. É o segundo canto para a equipa do Desportivo da Willa contra nenhum do D'Agosto. Seis minutos nesta primeira parte, zero para o Desportivo da Willa, zero para a equipa do D'Agosto. Vai ver o pontapé de canto, pontapé de canto vai ser disputado aqui sobre a esquerda, lá só o jogador do Desportivo da Willa, é o Cagodô, levanta os dois braços, como quem diz, vou colocar a bola na pequenária. Lá vai o Cagodô, arrancou o jogado de ensaio, trocando o cortinho para o Nuno, fugiu a marcação, cruzamento, atrasado e corta. É mais um canto, a equipa do Desportivo da Willa está perigosa, daqui a pouco o Ramon de Fernando vai entrevir. O Desportivo da Willa está perigoso, está inquietado, é o Portulano com a maior frequência da baliza de Nabilô. É o segundo canto consecutivo para a equipa do Desportivo da Willa, aqui sobre a esquerda, conforme ataque a equipa de Mário Soares. Pontapé de canto, estamos no Estádio Nacional da Tum da Vala, equipa da Rádio de Agosto, a melhor do futebol, gira a bola, o país inteiro correndo atrás da bola. É o campeão de cão no país, canto batido segundo pão, acho que vai subindo, cabeça não chega lá, a bola respolha a cabeça e a pontapé, a arremessa menor para a equipa do D'Agosto. Passou o perigo, dois pontapéis de canto consecutivos, mas agora passou o perigo e o D'Agosto vai ter um arremesso manual. Vai lá o Paes do Camisola 19 para fazer o arremesso manual de bola, Paes do Camisola 19, arremessa, curtir a bola vem para o Macaia, de voo para o Paes, pressionado por dois adversários, em desespero, lançou para a frente, atenção, a bola vai para o Cláudio, Cláudio deixa a bola bater no calvado, fugiu a marcação, aguenta Cláudio, aguenta a pressão, fugiu, de primeira, então ela está cá com o D'Agosto, a bola bate no braço de um jogador, o juiz diz que não é nada. A pressão ter batido no braço do jogador, o desespero do Ila, o juiz em cima do laço, diz que não é nada, e manda seguir o jogo. A bola redondinha vai ser jogada, a bola vem aqui para o Bruno Jesus, é o trinco da equipa do desespero do Ila, Bruno Jesus, à procura de quem? Do seu companheiro, é o Cagodô, lá três, para o Cagodô, para a frente, a bola vem para o Nandinho, Nandinho é perigoso, foi desarmado, a segunda bola é para o Bruno Jesus, lá vai o Camisola 25, desespero do Ila, encosta mais para a frente, a bola vem aí para o para o o Dex ao Fred, Fred recuado, a bola recuado vai para o Nuno, Nuno traz a bola de muito longe, para o Guadarré dos Jotabê. Jotabê, Guadarré dos esportivos do Ila, disponibiliza a bola para o Dino, de uma jeito a bola, atenção, o Dagocho muito recuado, a defender no segundo terço, não há pressão alta para o quarto da equipa do Dagocho, lá vai o Dino, puxa a bola para o Dembélé, Dembélé descança para a direita, é o som enravado, sai despedido do Ila, longo demais, aqui para a frente para o Bruno, lá vai o Bruno, vai chegar primeiro o Osse, vai fazer cobertura e vai ganhar o pontapé do Baliza, boa cobertura do Osse, é impedir que o Bruno Raul descança a bola, mas este Bruno Raul é um bom lateral, deixa a subir muito, nesta primeira parte, tem um bom pé esquerdo e ataca muito bem aqui pela esquerda. O pontapé do Baliza é marcado, a bola vai chegar até o jogador Bonifácio, toca para a esquerda para o Paizo, Paizo levanta a bola para a zona de atacar a procura do Zin, a bola bate no sol, vai Zin, acredita Zin, acredita Zin, não chega a bola Zin, o corte foi de Dembélé, do primeiro, deixa para o Bruno de Azuis, sai aqui, pode despedir, bola para a esquerda para o Bruno Raul, atenção Bruno Raul, chama, chama, chama o Fred, lá vai Fred, camisola desde atrapalha-se, perde a bola, ganhou-se, para quem mandou o gol, puxa para quem? É para o Bonifácio, Bonifácio encosta para o Macaia, mas quer jogar muito mais recuado, atenção lá vai o Macaia, o Macaia não dá o jogo para a esquerda, é para o Paizo, dá para a divisão já no meio de campo, tem que ver despedir da Willa, lá vai o Paizo, tem fuga do Dago, pica a bola para o Dago, arranca o Dago, corte, bom corte o despedir da Willa, a segunda bola é para o Bruno, perde a bola e aperta a bola, depois recupera a bola, o Bruno de Jesus, puxa para trás para o Dembélé, completamente solto, é um dos centrais da equipa, o Marcio Arfez dupla com o Dinho, na sua perfeita antecipação, corta de Macaia de cabeça, e cede a remessa manual. Se só agora se introduzou a rádio, o Dagocho também deve online, saiba que o despedir da Willa, só com o JB Abeliza, 12, 28 Nuno, 27 Bruno Raul, 6 Dembélé, 23 Dino, 11 Nandinho, 18 Milton, 26 Bruno de Jesus, 29 Cagodou, 21 Chucho e 10 Fred, o Dagocho com o Nebulu Abeliza, 22, 27 Osso, 6 Bonifácio, 4 Bobô, 19 Paizo, 17 Dago, 16 Macaia, 24 Claudio, 32 Bito, 20 Zinho e 18 Erenilson, a bola para a equipa do Despedir, olha perto a bola, recupera a bola, o Bito do Dagocho, atenção, deixa para o Erenilson, toca para a direita, para o Osso, o Osso é no meio da equipa, contando-lhe perto da bola, para o Espaço, e vai Bito, arranca comida, atenção, foi puxado, o Juiz desclamada, manda jogar, a bola ficar com a equipa do Despedir da Vila, a bola primeiro para o Cagodô, o Cagodô, a gente da bola, deixa para o Bruno Jesus, o Bruno Raul, o pé da bola, a bola vem aqui para o Bruno, com o golpiza a bola, senta-me gravado, encosta para o meio, penso que vai para o Bruno Jesus, lá vai, ela só não tem marcação, vira para lá e para cá, encosta para o meio, para o Tchut, o Tchut, vou a bola, a bola vem recuada para o Kemp, para o Bruno Raul, lá vai o Bruno Raul, compensa que atributei a bola, a equipa do Despedir da Vila, na posse da bola, o jogo tinha acelerado, mas depois o cara afrouxou um pouco, a equipa do Despedir da Vila, quer atrair, a equipa do Agoste que defende-se, não sou bem gravado, sai a equipa do Despedir da Vila, a bola com o Bruno Jesus, toca para a direita, o Nuno, o Nuno Trivella na bola, para frente, não chá ninguém, vai lá, o Maquete, tem que se fazer o corte da bola, ele fica atrasado, a bola do Despedir da Vila, arranca o Despedir da Vila, rematou, grande defesa de Neblou, rebate fulminante do jogador Despedir da Vila, com uma grande parada, segue no novo, o Despedir da Vila, está para o Gosto, está procura do golo, o Despedir da Vila, atenção, puxa para a esquerda, para o Bruno Raul, lá vai o Bruno, o Gosto pica a bola, para o Pugano Fred, a bola mata o Sol, sai no Blue Double, e capta a bola, e com o maior movimento, a bola de primeira, a bola vem para o Dago, Dago vira-se agora, pode armar o ataque daqui, para o Gosto, encosta o Coutinho para o Cláudio, Cláudio para trás, para o Nilsson, lateraliza a bola, a bola vem aqui, para o Mende, Bonifácio melhorizando, lá vai o Bonifácio, que provavelmente pode abrir, não abre, faz gesto, não a minha esposa aberta, agora toca para a direita, para o Osso, aguenta o Osso, lá vai o Osso, levantou para a área, não está ninguém, apenas o Jô também fez um golpe de vista, a bola saltita, vai sair próximo da bandarela de canto, arremesso para a equipa, do Desportivo da Vila. Estamos com 12 minutos, nesta primeira parte, daqui a pouco, o nosso comentador, Raimundo Fernandes, vem lançar um olhar, sobre estes 12 minutos já consumidos, o que é facto, é que Xadarçou do Desportivo da Vila, o Desportivo da Vila, já missou por duas vezes, na beliza de Nebulo, sai a equipa do Desportivo da Vila, que já melhorou no jogo, entrou bem no jogo, a bola aqui por meio, para o Bruno Jesus, vira-se agora, se encosta para frente, para quem? Para o frente, recuado, puxa para trás, para o Dembélé, a gente tem a bola com parte interna, da volta esquerda, com a direita, toca para o Dinho, Dinho só para o Bruno, Raul aqui na esquerda, latroniza para o Bruno, esse é o Chucho, que vai recuado, do Chucho, lá vai o Chucho, camisão de vídeo, aguenta a pressão, deixa para o Nandinho, Nandinho deixa, depois curtinho para o Cagodoro, levanta a bola para frente, e a bola vai direitinha, para as mãos de Nebulo, mesmo na fronteira, na linha de fronteira da área de baliza, defende a bola, e deixa para o Bonifácio, Bonifácio jogar um pouco mais, descaído sobre a direita, encosta para frente, o Osse, ataca o Dagocho, lá vai o Osse, passa para o meio, a bola vem para quem? Para o Dago, a gente, a bola, ponto alto, não tem ângulo, pode haver o cruzamento, tanto cruzamento, ganha o canto, foi inteligente o Bonifácio, abertura de Dago na esquerda, não tinha ângulo, tentou o cruzamento, a bola bate no adversário, Nebelet, e aponta para o canto, é o primeiro canto do 1º de Agosto, numa altura em que Vassalevich, mandou 2, 4, 5 jogadores, fazerem exercícios de aquecimento, já fomos informados pela equipa técnica, que quando os jogadores, vão fazer exercícios de aquecimento, é para quando forem chamados, estão completamente aquecidos, a canto para a equipa do de Agosto, e o tempo não para, no estádio natural da Tundavala, 13 na primeira parte, 0 para o desportivo, 0 para o de Agosto, é ronda 25, lá vai o Bito, camisola 32, vai levantar a bola, sobre a esquerda, Bito se flintou, bateu a bola, cruzando a área, vai subindo, cabeça por cima, cabeceamento de Bobô, por cima da baliza, pautamento de baliza, para o de rede de JV, da equipa do desportivo da Will, Bobô foi lá de cabeça, mais alto nas alturas, mandou com a testa, a bola passou por cima da baliza, a bola com o Bruno Romulo, e coxa por meio, a bola vem ficar aqui na posse de Cagodou, franqueia o jogo da esquerda para a direita, para encontrar o Nuno, não agita a primeira, depois a quinta pressão, lá vai o Nuno, vai tentar o cruzamento, não conseguiu a bola, porque o adversário, e não acerta na bola, não acerta na bola o Nuno, a bola vai para fora, arremessa menor para a equipa do Agosto, da água, arremessa para o Paizo, Paizo não, para o meio, passa a rejeira para o Zino, não chega a bola, primeiro é o Dinho, Dinho na posse da bola, puxa para trás, a bola vem para o JB, guarda-redes do Desportivo da Uila, J.B. de Volfo para o Dino, camisola 23, lateraliza para o Dembélé, os dois centrais da equipa, de Mário Soares, 0 a 0, estamos no Estádio Nacional da Tunda Vala, já disse a temperatura, está agradável, para a prática do futebol, e os 22 artistas da bola, podem explodir, nesta passarela da Tunda Vala, que não sai em grandes condições, aclamar um pouco mais por rega, aclamar um pouco mais por água, também fomos informados, que nesta cidade, quase que não chove, por isso é que a carreira vai estar neste estado, a bola para a equipa do Agosto, sempre acalvado com Bobo, capitão de equipa, tem disponível o Macaia, puxa para o Macaia, lá vai Macaia, descreve para a esquerda, toca mais para a frente, para a esquerda, para o Paizo, Paizo do Domino, o Bolo tem o Dago a pedir a bola, Dago de primeira para trás, para o Macaia, dobra divisória, a equipa do Agosto, toca a bola do sempre acalvado, passa recuado para o Bobo, capitão de equipa, pressionado pelo Fred, toca para a direita, a bola vem para o Bonifácio, pica a bola para frente, a bola de Sanzini, um amortismo para trás, Bito, Bito para o Alonso, arranca o Alonso, vai chegar a chegar, chega a tempo do primeiro, cruzamento, que vai subir, Dago, a bola bate em Dembélé, Dago ficou a reclamar, grande penalidade, o juiz não atendeu, juiz não atendeu, e segue o jogo, atenção, segue o jogo, é a primeira grande jogada de perigo, da equipa do primeiro de Agosto, ao primeiro toca, a bola com Dembélé, despediu, e ela puxa a bola para trás, para o Jotabé, nesta altura, vamos com 15 minutos consumidos, aqui na Rádio do Prio, o placar está assim, na sua Rádio, Desportivo da Vila, zero, primeiro de Agosto, também zero, voltamos às emoções, desta Desportivo da Vila, de Agosto, também zero, grande fita, de Nandinho, depois da abertura, corte, se lhe é para o Fred, a segunda bola, é para o Pedro da bola, a bola vem para o Bito, ganha o Bito, aguenta a pressão, Bito, desarmado, mas ilegal, desarme legal, Bito, aguenta a pressão, fez cobertura de bola, foi travado no pé do apoio, Juiz apita, Juiz chama-se Miguel Antônio, falta para a equipa do Agosto, o livro já marcado, o Início não manda para trás, para o Bobô, o Bobô vai jogar para quem? Para o Neblu ou para o Macaia? Não, prefere conduzir o Espérico, ainda próximo da sua meia lua, toca para a esquerda, o Macaia, Macaia puxa, lá vai o Macaia, atenção, Macaia arranca, a dobra de vizinho, já não encama da equipa, desportiva o Ila, faça a paradinha, trivela para o meio, a procura do Zino, foi batido nas alturas pelo Dino, e depois vai lá na queima também, Cláudio, o Orinilson, agora vem para o Zino, o Bito, o Bito tentou chamar o Zino, chega atrasado, e a segunda bola é para o Macaia, e depois, o Bito, o Chastatão, na real, o Juiz manda parar o jogo, Bito ou o Zino, é o Bito, é o Bito, jogo parado, nesta altura, aqui no estádio, nesse lado da Tundavala, Bravo da Silva, oportunidade talvez, para chamar o comendador, Raimundo Fernandes, para lançar um olhar, nestes 16 minutos, já jogados na Tundavala, 0 a 0, Bravo, está recomposto o jogador Bito, da equipa do primeiro, está recomposto, levantou-se o Bito, camiseta 32, o Juiz de Encontro, vem ter com o quarto árbitro, para receber algumas dicas, a quarta árbitra, a quarta árbitra, está a consertar o aparelho, o aparelho auditivo, do Juiz do Encontro, teve algum dano, está completamente consertado, o aparelho auditivo, Juiz regressa para as quatro linhas, vai recomeçar a partida, 17 minutos na primeira parte, 0 para o despedido da Willa, 0 para o primeiro de agosto, se isso agora se utilizou, a rede de agosto, ligou a sua TV online, um grande abraço, e obrigado pela preferência, estamos juntos, a partir do estádio nacional da Tundavala, na bela cidade de Lubango, com boa temperatura, atenção, 0 a 0, o público não correspondeu em grande número, basta aqui, com número suficiente, para proporcionar este barulho, este som ambiente, que o futebol gosta, bola para a equipe do agosto, com o Macai recuado, lateraliza a bola para o Boabão, camisola, 4 capitão da equipa do agosto, lá vem Boabão com tracinhas, faz o pique de bola para a direita, trivela para o Bonifácio, para o Osso, de cabeça para o meio, seria permitido, batido, recupera a bola, Bito, atrasou mal, e depois ganha a equipa do despedido da Willa, a bola com o Bruno, rogul, tenta o passo para o meio, vai lá também, com o lado esquerdo, depois atrapalha-se, foi Aranilson, não atrapalhou-se, perde a bola, mas ganha, e o arremesso, manualmente, pertence à equipa do despedido da Willa, arremesso para o despedido da Willa, vai lá o Bruno Raul, vai arremessar a bola, Bruno Raul, está à procura do seu escopeno, arremessou para frente, para o Chucho, Chucho desvia, a segunda bola vai para fora, o arremesso é para a equipa do 1º de agosto, Março Ares, técnico do despedido da Willa, abre os braços, como quem diz, o arremesso seria para a sua equipa, mas o juiz depreditório, diz que o arremesso é para a equipa do 1º de agosto, vai lá o Bonifácio, camisola 6, vai arremessar a bola, arremessou para frente, para o meio, para o Zinho, chega atrasado, o Zinho foi desarmado, a bola é para o despedido da Willa, a bola com o Freda, aguenta o Fredo, marcado, ainda o Fredo do despedido, tenta o passo, a bola bate em Eranilson, vai para fora, arremessou para a equipa do despedido da Willa, rádio de agosto, 92.0 em FM, sabe também que nós estamos na TV online, na nossa página do Facebook, você ouve o jogo, e vê o jogo, é uma delícia, você ver o jogo e ouvir o jogo, sai o despedido da Willa com o Dembélé, manda a perdida para o Bruno, Nuno Camisola 28, a gente, a bola, marcado, puxa para o Dembélé, Dembélé recolha a bola com o pesca de quadril, encosta aqui para o Bruno de Jesus, lá vai Bruno, despeca o doido, Bruno aposta a bola, manda para trás, simula, quem pressiona, ninguém pressiona, bola recuada, a bola vem aqui para o Dembélé, Dembélé toca para o Dino, Dino Camisola 23, a gente para a esquerda, e com a direita, manda mais para aqui, para o lateralizado, era para o Cagodô, Cagodô ia perdendo a bola, mas depois recupera para o Dino, Dino puxa a bola, derrubo para o Cagodô, lá vai o Cagodô, a procura do Bruno de Jesus, deixa para o Bruno de Jesus, a finta sobre o Ernesto, deixa para o Cagodô, arranca o Cagodô pela esquerda, ataca o despedido da Willa, encosta para o espaço, ativa, um tanto de bola, a bola vai para frente, pode haver o cruzamento, quem vai subir, ninguém sobe, a bola vai para o Nandinho, vai impedir que a bola saia no meio, marcado pelo Paizo, é engolindo na posta da bola, tenta desequilibrar com umas fitas no diante, o Paizo não desce, contra o escoltar e perde a bola, recupera a bola, Cláudio, para que o Dino gostou, vai lá dentro da água, a água puxa, para trás para o Paizo, arranca o Paizo, sendo travado em falta, o Juiz Apita livre, contra a equipa do Despertido da Willa, Paizo tentou partir para cima do seu adversário, e foi travado em falta, o Juiz Apita diz que a livre, contra a equipa do Despertido da Willa, e vai lá Macaia para executar, espontamento livre, o Juiz diz que a bola tem que ser recuada, um pouco mais, para onde o Paizo sofreu a falta, Macaia, camisola 16, sabe que a equipa do Agosto, vai jogar com 3 unidades no meio campo, o Macaia, e também o Claudio, e o Macaia, vai ser mais um central, atenção do Agosto, ataca, vai lá primeiro, Bruno Raul, está jogando muito bem, lateral esquerda da equipa, Despertido da Willa, Bruno Raul pressionado, importunado pelo Mazzini, a bola perde a bola para o Osso, Osso para o Bito, o Bito para o Osso, o Zinho perde a bola, a letraza para o Zinho, camisola 20, tentou um turno, não conseguiu, a bola vai igual, arranca o Osso, Osso, aguenta a pressão, invaduou o acusamento atrasado, quem vai aparecer para o remate corte, da defensiva do Despertido da Willa, grande entrada do lateral, Osso foi para a linha do fundo, cruzou atrasado, mas estava na passada, o Dembélé fez o corte, e arremessa para a equipa do primeiro de agosto, arremessa efetuada, a bola vem aqui para o Bonifácio, pisa com a esquerda, manda para o bem para o Cláudio, Cláudio puxa a bola para dar para o Anilson, fica-se todo, depois deixa para o Dago, Dago marcou para o adversário, conserva, pica a bola, atenção de Algal, arranca fora de jogo. Bito estava deslocado em relação à corteira defensiva do Despertido da Willa, o primeiro assistente, Júlio Lemos, levanta a bandeira, calciona o juiz do encontro, Miguel Mateus, 21 minutos na primeira parte, 0 a 0, aqui no Estádio Nacional da Tum da Vala, 0 para o Despertido, 0 para o Deagosto, Ronda 25 do Girabola, o principal campeonato de futebol em Angola. Sai que agotou Bruno Jesus para a equipa do Despertido da Willa, para o bem para o Fred, Fred de costa, atenção, foi intermado, perde a bola, vai lá correr o osso, atenção, tentou partir para cima, a bola bate em Bruno Raul, vai para fora e arremesso para a equipa do Despertido da Willa. Estão gostando de ver jogar este Bruno Raul, camisola 27, lateral esquerdo da equipa do Despertido da Willa, arremesso efetuado, o Erenisto, Erenisto para o osso, atenção, marcada pelo Fred, foi lá o Fred, colocou o pé e fez o desarme, a bola respola para fora, não vai arremesso para a equipa do Despertido da Gosto, lá vem o osso, arremesso para o Zinho, estira para o Zinho, estica o pé, o Bruno Raul, vai Bruno Raul, vai subindo Bruno Raul, encosta para o Fred, atenção, lá vem o Fred na posse da bola, deixa a seguir em viagem, e primeiro corta o Macaia, não, Macaia faz cobertura, e a complica, mas depois ajeita, e depois puxa para trás para o Nebulu, Nebulu com o pé direito, o pontapé, a bola vai direitinho para fora, arremesso para a equipa do Despertido da Vila, arremesso para o Despertido, o Bruno de Azul, arremesso lá para frente, atenção, bola puxada aqui, a bola vem para o seu Copacicimula, é o Cagodou, vai lindo do fundo, vai tentar o cruzamento com o pé esquerdo, a bola bate em Bonifácio, e a pontapé de canto para a equipa do Despertido da Vila, pontapé de canto para a equipa do Despertido da Vila, vai lá, passa o Chuchu Camisola 21 para fazer executar, é o Nandinho Camisola 11, para executar este pontapé de canto, a equipa do Despertido da Vila, agora já começa a ser menos perigosa, em relação ao início da partida, naqueles 10 minutos, a equipa do Despertido pressionou bastante, o último reduto da formação do 1º de Agosto, cantou para o Despertido da Vila, Nandinho Camisola, o Nandinho vai apitar, apita para a cobrança do Livre, já apitou, arranca o Nandinho, sprintou, bateu a bola para o segundo post, Nebulu saiu, com a mão de via, a bolinha para a cabeça de Dambela, recupera a bola da equipa do Despertido da Vila, a reação, bola para a direita, tenta o drible, tenta o Milan, conseguiu o pé do lance, e arremessa para a equipa do 1º de Agosto, Macaia hoje, jogar muito bem Macaia, jogar querendo no centro, querendo adobrar o Bonifácio, o Paes melhor dizendo, jogar muito bem hoje o Macaia, arremessa efetuada, a bola para a equipa do Dagojo, com o Cláudio, deixa para o Macaia, levantou para a frente, em desespero, vai para o Dembélé, Dembélé do Despertido da Vila, puxa para o Dino, Dino calmamente, está aí, sentindo de marcação, e o Dino não posta a bola, faz uma breve leitura Dino, toca aqui para a esquerda, para o Bruno Raul, Bruno Raul, Bruno Raul, a gente da bola, compartilha na ponta esquerda, e depois o Bruno, marcado pelo outro, a fita sobre o Cláudio, arranca o Bruno, lá vai o Bruno de espaço vazio, não passa, corta de Bobó, segunda bola, pinza Bobó, calmamente, jogador experiente Bobó, deixa para o Erinício, para o Bobó, foi desarmado, atenção, em falta, Erinício desarmado, em falta pelo Cagodô, o juiz da Pita, e os dois jogadores ficam estatulados na relva, levanta-se Bobó, mas o Cagodô ainda continua a clamar por assistência, o jogador do Desportivo da Vila, está do lado da relva, e continua a clamar por assistência, o órgão do encontro, autoriza a entrada da equipa médica do Desportivo da Vila, para socorrer o jogador do Desportivo, que está do lado da relva, nesta altura vamos com 23 minutos e 48 segundos, nesta primeira parte, zero para o Desportivo da Vila, zero para o 1º de Agosto, e a ronda 25 do principal campeonato do Nolingolo, no sujeira-bola, o estádio da Tunda Vala, aqui no coração da cidade do Lubango, a bela cidade do Lubango, com boa temperatura, está agradável a temperatura, própria para a prática de futebol, não faz calor, não faz muito frio, e o tempo está bom para jogar a bola, e o jogador do Desportivo da Vila, pensa que o Cagodô vai ser bem transportado, para fora das quatro linhas, pelos elementos da Cruz Vermelha, curiosamente, toda a equipa da Cruz Vermelha, são senhoras, curiosamente, são senhoras, antes do jogo, estiveram aqui a fazer um sprint, a fazer o aquecimento, portanto, o jogador, vai ser transportado para fora das quatro linhas, e o jogo fica parado, já aí, há cerca de dois minutos, e o árbitro, aproveita também, para vir aqui, até a quarta árbitra, para indireitar, então, o seu aparelho auditivo, jogo parado, no estádio nacional da Tunda Vala, transmita a Rádio de Agosto, o melhor do futebol, você confere aqui, na sua Rádio do Pri, já está postando também, simultâneo, na nossa TV online, na página do Facebook, vai rolar a bola, atenção aos juízes, que ainda não utilizou, bombou, devolve a bola, ao Neblu, para fazer a cobrança, do ponto a pé de livre, baixar o Neblu, fora da sua área, todo o olho da amarela, o Neblu, guarda-redes no primeiro de agosto, e os jogadores suplentes do de agosto, tiveram a fazer exercício de aquecimento, recua, volta para o banco, para descansarem um pouco, e eu peço que daqui a 5, 10 minutos, vão voltar a aquecer, volta a bola a rolar aqui, no estádio nacional da Tunda Vala, de agosto, ganha o de agosto, o melhor do futebol, a bola com o Erenilson, segura a bola, Erenilson puxa para trás, para quem? Para o Bonifácio, o Bobo pede a bola, não, prefere jogar por meio, a bola vem aqui para o Cláudio, lá vai o Cláudio, esquerda, para a esquerda, encosta por meio, para o Dago, Dago pressiona de costas, puxa a bola para trás, para aqui, para o lado direito, quem repõe a bola, o jogador da equipa do Dago, Erenilson, passa de abertura para o Zini, Zini vem buscar o jogo, vem com uma zona de conforto, o Osso pede a bola, a bola do Zini tentou a abertura, corta a defensiva, foi o Bruno Raul quem fez o corta, sai aqui para o Desperdilho, a atenção, um ponto é brigoso, a bola para frente da Kempner, lá vem o Cagodô, aguenta a pressão, faz a marcação, pode haver o remato, o Nandinho puxa a bola para o Fred, atenção Fred, segura Fred, devolve para o Nandinho, todo o remato não conseguiu, foi o entramando, perde a bola, o Fred devia ter revampado de primeira, devolveu ao Nandinho, já perdeu tempo e espaço, vai lá Bruno Raul, põe de falta sobre o Bito, jogo bom, jogo agradável, grata surpresa da equipa do Desportivo da Will, a não se intimidar em relação ao Colosso, primeiro de agosto, boa atitude da equipa do Desportivo da Will, o livro já marcado para o Dago, o gol se levanta a bola para o Zini, não entende, a bola vai direitinho com a rede, Jotabé, Jotabé capta a bola, e o tempo não para, 26 minutos na primeira parte, 0 a 0, temosamente, mas está mais perigosa, a equipa do Desportivo da Will, a jogar em casa, diante do seu público, está atrevida esta equipa do Desportivo da Will, a bola com a equipa do Desportivo, puxa a bola para o Cagodou, Cagodou dentro do Bruno, com o pedido quase que de joelho, aqui sobre o lateral, agora vem para o Bruno Raul, pisa a bola, lá atrás, revolve para o Cagodou, Cagodou marcado por o Eduardo Sanzini, manda para frente, a bola vem aqui para o Fred, levanta a bola Fred, puxa para trás para o Dino, pisa a bola com a biqueirada, Dino, lá vai o Dino, toca para a direita, para o Ndebelé, completamente solta, isentos do adversário, lá vai o Ndebelé, dobra divisória, antecer em cara, marcação do Dago, passa a abertura, grande abertura, é para o Nuno, atenta o Desportivo, dentro do fundo do Nuno, cruzamento, quem vai lá, corta, remate, e a bola passa por cima, esteve a vista, o golo do Desportivo da Will, grande subida de Nuno, cruzou, a bola ficou aí em Tchuchu, rematou de primeira, a bola passou por cima da brisa, de Ndebelé. Alô? Alô? Já, 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 estamos do lado, estamos do lado. Está bem, está bem, isso, já. 27 minutos, voltamos às emoções do futebol, o jogo está ganhando emotividade, o sol também abriu, abriu o sol agora, está mais bonito lá embaixo, está colorido lá embaixo, atenção, daqui a pouco, Raimundo Fernandes, vai entrar para a primeira pincelada, Raimundo, Raimundo, equipa do Desportivo da Will, está mais atrevida, está mais perigosa, a equipa do Dago tem que ter muitas cautelas, principalmente defensiva, porque já, por várias vezes, o Desportivo quase que dava o golo, Raimundo, boa tarde. Apoio. E aí, afeira. 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 Voltamos às expulsões Ataco desportivo da Will Sai da baliza, Nebulu e capta a bola Grande abertura de Milton para Fred Atento Nebulu, saiu da baliza e captou a bola Nesta altura vamos com 29 minutos Daqui a pouco atingimos a meia hora do jogo Zero para o desportivo, zero para o de Agosto Mas a equipa do desportivo está mais perigosa Está mais atrevida e está muito próximo de chegar o golo Rola a bola, a bola no meio-campo da formação militar A bola com o Bobô não domina de primeira Depois corre-se farta, vai impedir que a bola vá para o lateral Pisa a bola, Bobô, capitão da equipa do de Agosto E o juiz apita, perdão, o assistente Antônio Finchera Levanta a bandeira e diz que a bola tinha ultrapassado a linha de lado E o Bobô fica em circular com o segundo assistente A arremessa manou para a equipa do desportivo da Huila A equipa do de Agosto não pôde ceder A equipa do de Agosto pensa que está a vir abaixo Não pôde vir abaixo Arremessa efetuada, a bola com o desportivo Atenção, bola aqui para o meio Bola que vem para o Nandinho Nandinho, pinza a bola aqui sobre o extremo Nandinho, capta a bola Vai partir para a frente do osso Passa o estudo da bola Dando a descendo com o Naldo Atenção, arremata, não tinge a bola E caiu aí, golo Golo do desportivo da Huila Nandinho, camisola 11 Aos 29 minutos Jogada começou por Nandinho Com um drible de Suntiante desequilibrou Ossi, deu o passe para Chuchu Chuchu não acertou na bola Depois na passada Nandinho Com um pé fluminante Mandou a bola para o ângulo inferior direito da baliza de Neblu Neblu não teve hipótese Não teve chance de fazer o lance E a bola foi para o fundo da baliza Está feito o primeiro golo Raimundo Fernandes Fomos avisando A defesa da Gostava a ceder terreno Estava a bobear E está aí o golo Primeiro golo do Nandinho, Raimundo Voltamos as emoções Volta a bola a rolar aqui no Estádio Nacional da Tundavala O desportivo da Huila tem um O da Gostava não tem nada Golo do Nandinho Aos 29 minutos E a claque afeta a equipa do desportivo da Huila Acorda, acorda, a claque acorda E faz barulho nas bancadas Agora mais público aqui no interior do Estádio da Tundavala Mais gente em relação ao início da partida O da Gostava a perder em casa do desportivo A bola com o Bito O Bito a recensiona mal A bola resbalou para fora Arremesso para a formação do 1º de Agosto Falta a ligação entre a linha defensiva Meio campo e ataque na formação do da Gostava Estão a permitir que o desportivo Jogue a seu no prazer Arremesso do Bruno Raul Arremesso para o peito antes do perda da bola Vai lá, Bito faz cobertura de bola Vai ser desarmado E a bola vai para fora Arremesso para a equipa do 1º de Agosto Chegou lá o Camisola 29 E o Cagodou fez o corte A bola foi para fora Mas viz diz que há falta Comecei a ter que o Bito foi travado em falta Livre de mercado Bonifácio puxa para trás para o Neblu Neblu deixa para o capitão Bobó Lá vai o Bobó completamente solto Já no sumo é gravado Bobó capitão da formação militar Ajeita a bola, abre os braços Não olhe em passe Está tudo muito marcado Lá vai o desportivo da Uila Marcar muito bem A tapar todos os caminhos Que dão acesso à baliza De JB Bola para direita para o Osso Osso pressionado Ainda o Osso não passa a bola Ginga Dirba para lá e para cá Está tudo marcado Puxa para trás para o Bobó Bobó encosta para o Nilsson Vai tentar armar o jogo ofensivo Da formação do Dagocho Manda para a esquerda para o Paizo Paizo do Minas Está marcado pelo Nuno Puxou em desespero Tira a bola para o Erwinson Marcado A bola vem aqui para o Dago Ajeita a bola Entra o Dago Passa a recheira Bola vem para o Dito Desce a bola da seguinte viagem Para o Paizo Linha do fundo Vai lá Dembele Dembele Grande corte Dembele E arremessa Arremessa para o Dagocho Vai ser o Paizo Fazer um arremessa para o Dago Dago mais recuado Atenção Puxa para trás Olhe bem a pedir a bola Manda para o Meia Bola vem aqui para o Macaia Macaia levanta a abertura Para a direita Vai lá o osso Arranca o osso Chega primeiro o osso Pode cruzar o osso Atenção o osso Tem a marcação do adversário Puxa a bola para o Vito Vito para uma zona de conforto E no Vito Levanta a bola para a área Depois corta A segunda bola E o juiz diz que há falta Considera que o Zinho Levantou em demasio o seu pé E atingiu o rosto Penso que é do Dembele Aponta bem de libertar Para a equipa Do despedido da Will Na área de penalidade Do Guadarré do JB Vai sair do próprio JB A bola deixa para o Dino Dino descalhe sobre a esquerda Dino do Despedido da Will Vai subindo E o tempo não para Estamos com 32 minutos Na primeira parte 1 para o Despedido da Will 0 para o Dagocho Ora bem Agora vamos Estamos com quase Quase 40 minutos Raimundo Fernandes Boa tarde Para já A equipa do GOS perde Perde por uma bola 0 Golo de Nandinho Fomos avisando Que a defensiva Estava a ceder terreno E o tempo não para . 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 agora, em promoção do confronto, indo d'água na posta da bola, pode fazer a perdura, não, lateralita para o Bonifácio dobra divisora para o Bonifácio, ataca o Dagocha a bola vem aqui perdida para o Osso, Osso Carisola 27 domina, toma lá, está fazendo com o Macaia atenção Osso, tento cruzamento primeiro, atenção a bola vai subir, JB, completamente sozinho subiu, agarrou e foi pro Revado JB, guarda-redes do Desportivo da Vila, naquele cruzamento de Osso, subiu sem oposição e captou a bola, movimenta para o Dino Dino, um dos centrais da equipe do Desportivo da Vila partiu para cima do Zine toca para o Bruno Raul na esquerda, Bruno Raul levanta para a frente mau passe e a bola vai ficar na posse de Bobó, capitão do Dagocho atenção, o Desportivo ganha por uma bola zero golo de Nandinho aos 21 minutos desde a primeira parte um para o Desportivo, zero para o primeiro Dagocho e a ronda número 25 do nosso girabola, o principal campeonato a bola para a equipe do Dagocho com Bonifácio passou pelo Fred, dando Bonifácio na nossa bola faz uma diagonal, pica a bola para a entrada seria do seu jogador, companheiro Bito, não chega a bola, o Osso chegou atrasado e a bola ultrapassa a linha de cabeceira a pontapé do Baliza para o JB pontapé do Baliza para o Desportivo da Vila eu penso que o Dagocho terá sentido aquele gol marcado por Nandinho aos 21 minutos, pressiona pouco não tem posse de bola, não tem intensidade, enfim, Dagocho quiser chegar a igualdade tem que andar um pouco mais volta a bola rolar, a bola para a frente do Dino para a frente da procura do Tite o corte foi de Bonifácio com a testa, tira a bola para fora remessa uma nova equipa do Desportivo da Vila o Dagocho perde em casa do Desportivo da Vila dá para uma bola a zero, golo de Nandinho aos 21 minutos remessa para o Bruno Raul, camisola 27 bola atrás, está a jogar muito bem está apoiando bem aqui a esquerda aqui no Desportivo da Vila remessa efetuada, a bola vem aqui para o Cagodou lançou de cabeça, atenção, pode haver segundo remata ao lado Chuchu ia marcar o segundo e a pontapé de canto a bola saiu muito próxima do pós-esquerdo Nebulu ainda fez o lance mas a bola foi para fora, foi tocada por um jogador de gosto e a pontapé de canto equipa do Desportivo muito animada nesta ponta final da primeira parte estamos com 37, falta 8 para a final da primeira parte 1 a 0, ganha o Desportivo da Vila olha o canto, o Beníton bateu a bola que vai subir, corta da defensiva do Dagocho a segunda bola para o meio a bola vai para a frente a bola lá, Vito chega atrasado, Vito tentou simulação, não conseguiu a dobra foi do Nuno saiu da direita depois manda para trás Nuno manda para trás para o Guadarrantes JB lá vem o JB completamente solto o JB movimenta a bola a bola para aqui o Desportivo da Vila com o Bruno Raul Jesus melhor dizendo dois Bruns o Bruno Raul 27 e o Bruno de Jesus camisola número 26 sai aqui o Desportivo da Vila atenção pinza na bola marcado o Dino evita a entrada do Zine puxa para trás para o JB e o Zine não pressiona está a jogar completamente solto lá frente é necessário que o Vasco e Luiz manda alguém para auxiliar o Zine está uma unidade completamente perdida aí no meio dos centrais do Dino e também do Dembélé arremesso para o Dagocho essa bola bate na mão de Bruno Raul bandeira levantada falta contra a equipa do Desportivo da Vila foi uma mão involuntária por isso não a cartão amarelo falta para a equipa do primeiro Dagocho é o Osso que é a Bizzola 27 vai executar as ponta-pé de livre lá vem o Osso ajeita a bola vai lá também o Bito o Osso desiste deixa que seja o Bito para executar as ponta-pé de livre o Dagocho perde por uma bola zero caminhamos para o intervalo 38 minutos Rádio do PRI Rádio Dagocho melhor de futebol é o girabolo lindo país de Camino do Cunan o melhor de futebol que você conferir aqui na sua rádio essa questão de celular também na nossa página em TV online Bito levanta a bola longa demais lá para o outro lado e depois o Macaia o Sol encandeou a vista de Macaia e a bola vai para fora ponta-pé de baliza para a JB passou o perigo para o Desportivo da Vila 39 minutos quase quase primeira parte 1 para o Desportivo da Vila vale o golo de Nandinho marcado aos 21 minutos 0 para o Dagocho e a Ronda 25 já sabe que os da frente ontem ganharam o Petro ganhou e também o Sagrado da Esperança ganhou a bola com o Dino do Desportivo da Vila lançou para a frente vai lá primeiro o osso de cabeça foi importunado foi lá o o Camisola 21 o 18 o Milton o Milton Camisola 18 é o Milton quem tentou importunar perto da bola ganha Bruno Raul está a jogar muito bem o Milton para o meio para o seu companheiro a banda de jogada com o Kitek Tito Tito puxa a bola a bola para o Cagodoro trivela na bola seria para quem é para o Nandinho lá vai o Nandinho captura a bola de São tenta a tabelinha a tabelinha funciona Desportivo da Vila e como quem diz vamos começar tudo de novo passa o Dembélé para o Dino escorrega levanta depois toca aqui para o seu companheiro que vem aqui buscar jogo é o Milton toca para o Bruno Raul ainda o Bruno Raul já não é canto da formação de agosto desvola bola para o Milton é para o 26 26 que é o Bruno de Jesus lançou para a frente para o Nuno vai correr o Nuno ajeita a bola o Nuno olha o Desportivo Nuno pela direita a base cruzada levantou tenso aqui para o nosso lado vai subir de cabeça corta e depois a bola ficar aí perdida dois jogadores repara a bola no Desportivo da Vila puxa a bola é o Cagodou para tentar cruzamento simulou tenta a fita não conseguiu ainda o Cagodou puxa a bola a bola vem aqui para o seu companheiro que vos atrasa naturaliza para o Bruno Raul Bruno puxa para trás a bola vem para o Bruno de Jesus atenção perde a bola recupera a bola nunca gosto lá vai Dago não tem ninguém para fazer o passo faz a contemplação deixa para o Zinho arranca o Zinho senta abelido o JB e corta oportuníssimo o JB atirando o pão da boca do Zinho o JB grande intervenção do JB o guarda-redes o Desportivo da Vila ataca o Desportivo da Vila atenção vai para a Escobertura de bola foi puxado livre contra o Desportivo da Vila falta para o Nebulu Nebulu só com pressa aqui vai perto por uma bola zero atenção o passo de Nebulu para o Paizo paizo a abertura para o Clávio que emissora 24 de agosto toma lá da canta deixa para a esquerda para o Dago lá vem o Dago atenção Dago vai tentar entrar no jogo individual faz a paradinha e depois puxa a bola vai perder o lance puxa a bola lá para trás a bola vem para o Macaia Macaia mais para o meio para o Ernesto que busca o Carrião funciona bom toque de bola para trás a bola fica até Bonifácio Bonifácio toca para Ossi Ossi na direita manda para o Vito Vito calmamente protege conselho o ferro Macaia e depois perde o lance Macaia recupera o desportivo do lado com o Fred Fred Camisola desatenção lá vem o Fred vai ser desarmado é muito lento o Fred foi desarmado perde o lance e o público a pulpa o Fred atenção da Rocha arranca da Rocha Zine lá vem o Zine aqui um para um Zine cruzamento devolveu a bola para o adversário recupera o osso marcando o gosto liberta para o Zine aqui no enfiamento cruzou defende JB cruzamento de Zine chega atrasado d'água JB defende jogo agradável tão bom jogo de futebol 41 minutos na primeira parte 1 para o desportivo da Vila 0 para o de Agosto vale o golo de Nadinho marcando aos 21 minutos sai aqui o desportivo da Vila com Bruno Roule sobre a escada Bruno Roule calmamente chama o seu companheiro encosta por meio para o Cagodô Cagodô puxa para o peito a peitaça é do Bruno de Jesus olha o de Ferreira ele trocando a bola o seu é gravado a bola com o Cagodô Cagodô para a esquerda para o Bruno de Raul lá vai o Bruno de Raul encosta por meio para o Chuchu Chuchu aguenta o Chuchu ele é direto a primeira bola simbolou parou e depois perde muito tempo o Chuchu depois para trás o público não gosta que esse corpo para frente com o Bruno de Raul deixa para o Bruno de Jesus para o Bruno de Raul troca a bola ultramenta então atrair a equipa do D'Agosto depois da bola para o Dembélé Dembélé grande recessão de Dembélé até parece que o Pei tem imã capta a bola deixa para o Dino Dino encosta aqui para o Cagodô onde está o D'Agosto Trivela de Cagodô para o Bruno ajeita a bola grande recessão levantou para a área o Bruno levantou sobre o Neblu e capta a bola com a mão deixa o Cordinho a bola vem para o Oss vamos Oss e o tempo não para 42 minutos na primeira parte 1 para o Desperdivo Dembélé 0 para o D'Agosto não passa mas o Vasconi será que não vê o jogo será que não vê o Zinho está completamente sozinho tem que ter mais alguém para apoiar o Zinho o Zinho quase não ganha nenhuma bola e não enxou a bola chegou a ter o coração também puxa a bola vem para o Disperdivo ele vem aqui para o Cagodô à procura do Bruno Jesus vem com o Cagodô na poça bola deriva lateraliza para o Bruno para o Bruno é o Bruno Raul então corte para o Tchut o Tchut chega atrasado aguenta a pressão aguenta a pressão passou lá vai lá lá vai arrancou atenção você é perigoso atacou o Disperdivo pela esquerda Pode haver cruzamento, cruzamento. Quem vai subir? Oh, Paizo a fazer o corte. Depois da peitança do Cláudio. Deixa a bola, desceu aí, complicando. Complicou mesmo o Bonifácio. E depois a bola para a esquerda, para o Bruno Raul. Soldado, despedindo a Willa, deixa a ponta final. Bruno Raul puxa a bola para trás para o Cagodô. O Cagodô vai mandar para trás. Pressionado, puxa para trás. Ofrece a bola para o Dago. Ajeitando, rejeita a mão. Marçando o Dago e perde o lance. A bola com o Nuno, ataque o Nuno. Despedindo a mão pela direita, Nuno. Lá vai o Nuno, encosta para dar para o Tito a fita do Nuno. Para o bem, pode haver o remato. Armou, tenta, deita. Mara muito, puxa a bola. Cruzamento, vai subir. Vai lá, remato, para fora. Tchutch de primeira. Como ela vem, como ela foi. Mas não acertou o alvo. Grande postura do Desportivo da Willa. Grande animação do Desportivo da Willa. Uma equipa que não está em se intimidar em relação ao 1º de agosto. Grande atitude do Desportivo da Willa. Está-se surpreendendo-nos pela positiva esta equipa do Desportivo da Willa. Treinada pelo angolano Mário Soares. Estamos na ponta final da primeira parte. 43 minutos, faltam 2. E mais um tempo adicional que o juiz vai compensar porque houve muitas paragens. Lá vem o Nuno para a equipa do Desportivo da Willa. Passa a rotura para Fred. Fred na área, está com o Desportivo de Cruzamento e a canto. Fred tentou arrastar o Bobo para ter o Cruzamento. Mas depois o Bobo fez o corte e a canto. Ponta pé de canto para a equipa do Desportivo da Willa que ganha por uma bola a zero. Grande réplica do Desportivo da Willa sobre o D'Agosto. A ponta pé de canto vai ser o Milton vai fazer a cobrança deste ponta pé de canto na asa direita. Conforme o avanço da equipa de Mário Soares. Lá vai o Milton vai levantar a bola. Os guardaem saí lá para trás. A bola vem aqui para o Bruno Jesus. Simula apenas o número da camisola do seu companheiro do lago. E depois o cruzamento. A bola segue em viagem. Subiu do cabeça. E gol! Gol do Desportivo da Willa. O segundo. Grande cabeceamento. Pense por um Tchutchu. Por um Tchutchu do cabeça. De cima para baixo. O Mário ainda bateu no solo. E quando bate no solo ganha efeito. O Nebul não podia evitar aquela bola. Que bateu na cabeça do Tchutchu. E saiu com o ingresso certo. www.golo.com E depois foi só fazer o clique. Em cima do minuto 45. O Desportivo da Willa amplia para 2 a 0. Tchutchu é o pai da criança. Marco o segundo. Os juízes dão mais 2 minutos. Os juízes dão mais 2 minutos para se jogar. Para compensar o tempo perdido. 2 para o Desportivo da Willa. 0 para o D'Agosto. O D'Agosto é uma equipa irreconhecível. Entrou mal no jogo. Não acertou. E permitiu que o Desportivo fizesse estes estragos todos. Que está fazendo a baliza de Nablu. Daqui a pouco Raimundo Fernandes. Vamos analisar com muita tristeza esta primeira parte. Estamos na ponta final. Vamos até os 47. O juízes dão mais 2 minutos. 2 para o Desportivo da Willa. 0 para o D'Agosto. A bola com oce. Escreto sobre a direita no mecânico da formação do Desportivo da Willa. Vai ser Erelilson. Fazer a cobrança do livro. Erelilson toca para o osso. Aqui na dentro para tentar o cruzamento. Levantou a bola a meia altura. Corta. A segunda bola. Atenção para Cláudio. O longo é de Bito. Alugou demais. E a Penristo de Bito. Penristo de Bito. Falta para a equipa do Desportivo da Willa. Ponta final da primeira parte. Já foi consumido o primeiro dos 2 minutos antes pelo arco do encontro. 2 para o Desportivo da Willa. 0 para o 1º de Agosto. Ronda 25. Dul gira-bola com cobertura na Rádio Dupri. 92.0 em FM. O melhor do futebol é o gira-bola unindo o país. De caminho do Cunan. Angola inteira correndo atrás da bola. Sai Desportivo da Willa com muita alegria. A bola com a primeira bola para o Milton. Milton abertura para o Fred. Lá vem o Fred. Aqui sobre a esquerda o Fred. O público agita-se na bancada. Fred pode cruzar o cruzamento. Corta de Babó. E mesmo da Osso. A bola ganha altura. Vai lá, Bito. Aguenta, Bito. Aguenta, Bito. Aguenta a pressão, Bito. A esportura foi desarmada. E a bola vai para fora. A remessa para a equipa do 1º de Agosto. Bruno Raul, lateral esquerdo. A jogar muito bem. Está a ser a melhor unidade defensiva da equipa do Desportivo da Willa. A remessa efetuada. A bola vem para o Zine. Zine de cabeça de via. Vai chegar atrasado o Camisola. 27. Osso. A bola ficar aqui em prendida. E depois ganha o Desportivo da Willa. Soldado Desportivo da Bola com o Fred. Frente da 3ª bola. Atenção para o Milton. Arranca o Milton. Ponto Cruzado. O Desportivo da Bola. Infantil. Ponto Cruzado levantou. Quem vai subir? De cabeça. Para fora. Desta vez o Chuchu não acertou. Não acertou com a baliza. Mas é muita facilidade. O osso e final da 1ª parte. Ainda bem. Ainda bem que o Juiz mandou acabar a 1ª parte. O 1º de Agosto estava a ser uma equipa muito vulgarizada. As alas estavam completamente partidas. Raimundo Fernandes. 2 a 0. É para já um fardo pesado. Não é? 2 a 0 um fardo pesado. Agora. É preciso que o Vosselidich converse com os seus capazes. Para ver se teremos uma 2ª parte de Agosto transfigurado com outra atitude. Porque senão vai ser complicado. Raimundo é contigo. Até já. E aí E aí E aí Após o lançamento da 1ª pedra pelo general Francendalo. As obras na cidade desportiva do 1º de Agosto nunca mais pararam dia e noite. Homens e máquinas trabalham afindadamente para a conclusão das obras. Sem perguntar as porquê que eu amo o PRI, porquê que eu estou no PRI, ao se explicar, eu só sei que eu amo o PRI. O cartão postal do 1º de Agosto recebeu a visita de uma delegação egípcia, liderada de pelo cônsul daquele país acreditado em Angola. Altos dirigentes do Conselho Internacional do Desporto Militar visitaram esta semana as instalações afetas ao 1º de Agosto. Visitantes provenientes do Japão, pertencentes do Comitê Olímpico. A direção do 1º de Agosto recebeu os representantes do clube TP Mazembe em visita de cortesia. António Francendalo e Aldemiro Vaz da Conceição que visitaram as instalações da cidade desportiva. Visita do presidente e direção do Interclube de Angola, Alexandre Canelas, que se fazia acompanhar por Mário Gerdel, antigo internacional brasileiro. O Oasis do Clube Central das Forças Armadas Angolana foi visitado por membros da Embaixada de França em Angola e representantes da equipa francesa de basquetebol. Balimama, presidente da Federação da Cote de Voar, visitou na passada terça-feira a cidade desportiva do 1º de Agosto. Recebeu a visita de executivos do Porto do Lubito. Ainda sobre o Internato, o 4 de Abril tem estado a receber visitas de vários membros das Forças Armadas e mostram-se impressionados com as infraestruturas do 1º de Agosto. O inspetor da CAF, Gerson Senna de Melo, efetuou na passada quarta-feira uma visita ao estádio de futebol França Andalo, sítio na cidade desportiva do 1º de Agosto. A delegação do Sporting aproveitou para visitar a sede do 1º de Agosto. A qualquer luxo da agrimiação militar, hoje é uma realidade que não passa despercebido aos olhos de quem o visita. Eu não tinha noção que de facto no nosso país tivessem infraestruturas com uma dimensão tão grandiosa como esta. No fundo, no fundo, facilmente chegaremos à conclusão que temos aqui um projeto de país, temos aqui algo que faz bem a todos os angolanos e com o qual devemos nos orgulhar. Ficou provado que o que pretendem aqui os dirigentes e as pessoas que estão à frente, para mim pessoalmente, acho que deve até extravasar um pouco as fronteiras do clube, porque o próprio país poderá usufruir de uma infraestrutura realmente muito boa. Nós não tínhamos a mínima noção do quão grande aqui é a infraestrutura do clube desportivo do 1º de Agosto. Muita criatividade, muita iniciativa e, sobretudo, um elevado sentido de Estado. Vou levar a imagem de um clube muito bem dirigido, com excelentes instalações, onde tudo corre de acordo com o que é esperado, com muitos praticantes, e que, naturalmente, tem um futuro brilhante à sua frente. Falando sinceramente, eu estou impressionado e estou, de veras, admirado com o que encontrei. É um investimento que vale a pena. Achamos maravilhosa a infraestrutura do D'Agosto. Realmente tem profissionais de ponta, tem matéria de ponta, tem acadêmicos fantásticos que têm muita gara, muito talento. Então, realmente, estamos, assim, muito impressionados, realmente, pela qualidade que nós encontramos aqui. Retenho duas ideias desta visita que aqui fiz esta manhã. Por um lado, a aposta na formação que o clube faz, e, por outro lado, também uma grande aposta nas suas infraestruturas desportivas. Mas, julgo eu que, aos olhos, não estamos a ver o que o 1º de Agosto tem feito e é de louvar. A olho não já consegue se ver que o 1º de Agosto está sempre a evoluir. Está a evoluir do dia a dia, do ponto de vista. Conforme está a se notar o estádio, tanto do pavilhão, tanto aqui no complexo desportivo, exatamente, nota-se mesmo que estão a trabalhar. Estou impressionado para ver essa infraestrutura, porque em nenhum país do África eu vi esse negócio. É muito grande. O país ganha. Quem me dera que, em todas as províncias, tivesse uma academia assim, uma cidade desportiva. Gostei muito de ver as instalações, a sua evolução, a capacidade criativa dos dirigentes que permitiram uma utilização racional dos espaços. O clube cresceu bastante e, portanto, deve nascer o orgulho de todos nós. A cidade desportiva do 1º de Agosto é uma cidade dentro da cidade de Luanda e a primeira a ser construída em Angola. Após o lançamento da primeira pedra pelo general França Andalo, as obras na cidade desportiva do 1º de Agosto nunca mais pararam. Dia e noite, homens e máquinas trabalham afindadamente para a conclusão das obras. O cartão postal do 1º de Agosto recebeu a visita de uma delegação egípcia, liderada pelo cônsul daquele país acreditado em Angola. Altos dirigentes do Conselho Internacional do Desporto Militar visitaram esta semana as instalações afetas ao 1º de Agosto. Visitantes provenientes do Japão, pertencentes do Comitê Olímpico. A direção do 1º de Agosto recebeu os representantes do clube TP Mazembe em visita de cortesia. António França Andalo e Aldemiro Vaz da Conceição, que visitaram as instalações da cidade desportiva. Visita do presidente e direção do Interclube de Angola, Alexandre Canelas, que se fazia acompanhar por Mário Gerdel, antigo internacional brasileiro. O Oasis do Clube Central das Forças Armadas Angolana foi visitado por membros da Embaixada de França em Angola e representantes da equipa francesa de basquetebol. Balimama, presidente da Federação da Cote de Voar, visitou na passada terça-feira a cidade desportiva do 1º de Agosto. Recebeu a visita de executivos do Porto do Lubito. Ainda sobre o Internato, o 4º de Abril tem estado a receber visitas de vários membros das Forças Armadas e mostram-se impressionados com as infraestruturas do 1º de Agosto. O inspetor da CAF, Gerson Senna de Melo, efetuou na passada quarta-feira uma visita ao estádio de futebol França Andalo, sítio na cidade desportiva do 1º de Agosto. A delegação do Sporting aproveitou para visitar a sede do 1º de Agosto. A qualquer luxo da agrimiação militar, hoje é uma realidade que não passa despercebido aos olhos de quem o visita. Eu não tinha noção que, de fato, no nosso país tivessem infraestruturas com uma dimensão tão grandiosa como esta. No fundo, no fundo, facilmente chegaremos à conclusão que temos aqui um projeto do país, temos aqui algo que faz bem a todos os angolanos e com o qual devemos nos orgulhar. Ficou provado que o que pretendem aqui os dirigentes e as pessoas que estão à frente, para mim, pessoalmente, acho que deve até extravasar um pouco as fronteiras do clube, porque o próprio país poderá usufruir de uma infraestrutura realmente muito boa. Nós não tínhamos a mínima noção do quão é grande aqui a infraestrutura do clube do Sporting 1º de Agosto. Muita criatividade, muita iniciativa e, sobretudo, um elevado sentido de Estado. Vou levar a imagem de um clube muito bem dirigido, com excelentes instalações, onde tudo corre de acordo com o que é esperado, com muitos praticantes, e que, naturalmente, têm um futuro brilhante à sua frente. Falando sinceramente, eu estou impressionado e estou, de veras, admirado com o que encontrei. É um investimento que vale a pena. Achamos maravilhosa a infraestrutura do D'Agosto. Realmente, tem profissionais de ponta, tem matéria de ponta, tem acadêmicos fantásticos que têm muita gara, muito talento. Então, realmente, estamos, assim, muito impressionados, realmente, pela qualidade que nós encontramos aqui. Retenho duas ideias desta visita que aqui fiz esta manhã. Por um lado, a aposta na formação que o clube faz, e, por outro lado, também uma grande aposta nas suas infraestruturas desportivas. Jogo eu que, aos olhos, não estamos a ver o que o 1º de Agosto tem feito e é de louvar. A olho, não já consegue-se ver que o 1º de Agosto está sempre a evoluir. Está a evoluir do dia a dia, do ponto de vista. Conforme está a se notar o estádio, tanto no pavilhão, tanto aqui no complexo desportivo, exatamente, nota-se mesmo que estão a trabalhar. Estou impressionado para ver esta infraestrutura, porque em nenhum país da África eu vi este negócio. É muito grande. O país ganha quem me dera que, em todas as províncias, tivesse uma academia assim, uma cidade desportiva. Gostei muito de ver as instalações, a sua evolução, a capacidade criativa dos dirigentes que permitiram uma utilização racional dos espaços. O clube cresceu bastante e, portanto, deve-nos ser o orgulho de todos nós. A cidade desportiva do 1º de Agosto é uma cidade dentro da cidade de Luanda e a primeira a ser construída em Angola. Após o lançamento da primeira pedra pelo general França Andalo, as obras na cidade desportiva do 1º de Agosto nunca mais pararam. Dia e noite, homens e máquinas trabalham afindadamente para a conclusão das obras. O cartão postal do 1º de Agosto recebeu a visita de uma delegação egípcia, liderada pelo cônsul daquele país acreditado em Angola. Altos dirigentes do Conselho Internacional do Desporto Militar visitaram esta semana as instalações afetas ao 1º de Agosto. Visitantes provenientes do Japão, pertencentes do Comitê Olímpico. A direção do 1º de Agosto recebeu os representantes do clube TP Mazembe em visita de cortesia. António França Andalo e Aldemiro Vaz da Conceição, que visitaram as instalações da cidade desportiva. Visita do presidente de direção do Interclube de Angola, Alexandre Canelas, que se fazia acompanhar por Mário Jardel, antigo internacional brasileiro. O Oasis do Clube Central das Forças Armadas Angolana foi visitado por membros da Embaixada de França em Angola e representantes da equipa francesa de basquetebol. Balimama, presidente da Federação da Cote de Voar, visitou na passada terça-feira a cidade desportiva do 1º de Agosto. Recebeu a visita de executivos do Porto do Lubito. Olá, meus amigos, boa tarde. Estamos de regressa até para acompanhar a segunda parte deste desportivo da Vila, 2 de Agosto a 0. Vão ser os últimos 45 minutos em que a equipa do 1º de Agosto está a perder por duas bolas a 0. Valem os golos de Nandinho e também de Chuchu. Todos os golos marcados na primeira parte. A equipa do desportivo da Vila está já de regresso ao relevado. A equipa do Agosto falou adentro do momento, mas a equipa da arbitragem também já está em contra no relevado do Tundavala. Vão entrando os jogadores do 1º de Agosto. Primeiro é o Claudio Camisola, 24, o Seque Subito. Jogadores que vão entrando a conta gota. Daqui a pouco vai começar a segunda parte. Para já estiveram a fazer exercícios de aquecimento 3 jogadores e que vale dizer que Vassalevich vai mecer numa soa assentada com 3 unidades. Estivemos a ver 3 jogadores a intensificar exercícios de aquecimento durante o intervalo e como as coisas não vão meclar de Agosto, penso que Vassalevich vai ter mesmo que fazer alterações para ver se consegue inverter o rumo dos acontecimentos. Está difícil, a primeira parte muito complicada para a equipa do 1º de Agosto e então vamos ver se na segunda parte as coisas se invertem. Os jogadores de Agosto regressam também, conversam com Vassalevich. Vão fazer um pequeno aquecimento. O desportivo da Vila já fez o seu aquecimento e daqui a pouco vai começar a segunda parte. Vai sair o Bito, vai entrar o Benarfa, Camisola, número 10. Primeira alteração anunciada na equipa do 1º de Agosto. O Bito vai ficar de fora, entra o Benarfa. Saída de um ala, entrada de um jogador com características meramente ofensivas. Portanto, primeira alteração, sai Bito. Sai Bito e entra... não, vai entrar o 19. Bem, 19. É o 10, é o 10, é o 10 mesmo, é o 10. Sai Bito e entra o Benarfa. Adalmiro também parece que vai entrar para o lugar do Paes. O Paes que não esteve muito bem lá na primeira parte. Está aí o Adalmiro e ainda o Giresse. Portanto, três jogadores vão entrar na equipa do 1º de Agosto. Sai Paes e entra o Adalmiro. Ela por ela. O Adalmiro também, lateral esquerdo. Adalmiro, Camisola, número 3. E daqui a pouco vai entrar também o Giresse. Vamos ver quem sai para o lugar do Giresse. Sai a 4º árbitro a... a fazer todo o protocolo. Na equipa do Desportivo da Vila também há uma alteração. Há uma alteração também na equipa do Desportivo da Vila. Giresse vai ser lançado. Portanto, Benarfa, Adalmiro e Giresse entram na equipa do 1º de Agosto no recomeço de partida. A equipa vai estar a perder o 1º de Agosto. Perde aqui na Tum da Vala. Por isso, o Vassalevich tem que fazer alguma coisa para inverter o rumo dos aconselhamentos. Mas está, sai o Paizo. Sai também o Camisola, 24, o Cláudio. E entra o 14, Giresse. Portanto, para arrumar as coisas, Paizo saiu, entrou Adalmiro. Cláudio saiu, entrou Giresse. E Bito saiu, entrou o Benarfa. Começa a 2ª parte. Começa a 2ª parte. Vão ser os últimos 45 minutos em que o Desportivo da Vila está ganhando 2 a 0. A bola para a equipa do Dagocho com Adalmiro. Tocou na bola, volta para frente. Lá vai, chega atrasando o Benarfa, corta a defensiva do Desportivo da Vila. A 2ª bola é para o Aldemiro. Perde a bola do Aldemiro. Lá vai lutando, depois a tira para frente. Não chá ninguém. Vai chegar primeiro o jogador do Desportivo da Vila. A bola sai, arremessa para a equipa do Desportivo da Vila. O Desportivo da Vila regressa com o J.B. Nuno, Bruno, Raul, Dembele, Dinho, Nandinho, Milton, Bruno Jesus, Cagodô, Chucho e Fred. O Dagocho agora com o Nebulu. Osso, Bonifácio, Bobô, Aldalmiro, Dagocho, Macaia, Giresse, Benarfa, Zin e Eri Nilsson. Vão ser os últimos 45 minutos em que a equipa do Desportivo da Vila ganha em casa 2 a 0. Valem os golos de Nandinho aos 20 minutos e Chucho aos 45 minutos. A bola volta a rolar. A bola sai, vai lá para o lado de lá. Arremessa para a equipa do 1º de agosto, que agora está a jogar no topo poente, enquanto o Desportivo da Vila joga no topo na assente. O corte foi do jogador do Desportivo dele, quem fez o corte, pôs a ficar a bola aí com o Nuno. Nuno puxa a bola para trás para o seu companheiro. Vai sacudir a bola, a bola, bom e o outro para a frente, em procura do Fred. Deixa a bola disponível para o Adalmiro, o Adalmiro, para o Nilsson, puxa para trás. A bola vem para o Bonifácio, Bonifácio aqui, mas do gosto, tem que ter a bola. Deixa aqui para o Dago, Dago vem para o jogo do lateral, Dago, ainda o Dago na posta da bola. Puxa a bola para o som enravado. A bola vem para o Bobô Camisola, 4, o capitão da equipa. Toca para a esquerda para o Adalmiro, completamente solto, solto, passo para frente. A bola vem aqui para a fuga de Zino, grande fuga de Zino, toca para a esquerda para o Adalmiro, pode cruzar, simula a escorrega, cai. Foi infeliz o Adalmiro, tinha tudo para fazer o cruzamento, o recorregou, caiu, e o Dago perde assim uma jogada, bom de ataque. A visão de Zino chamou a Adalmiro, que entrou, quando tentou o cruzamento, recorregou aquela zona, penso que está molhada, e o Dago perde uma boa jogada de ataque. Sai aqui para o disponível, a bola para frente, atenção, posando na falta. O Benarfa comete falta sobre o seu adversário, juiz Apita diz que a livre, contra a equipa do 1º de Agosto. Vamos lá ver se o Dago tem outra atitude, tem mais raça, mais motivação, entre com mais vontade de, pelo menos, marcar o primeiro gol, que sirva de tônico para chegar ao empate. A bola com o disponível, ele é que vai jogada, a bola com a Clitera, a bola vem para o Cagodou, Cagodou para frente, depois para o Chucho, puxa para o Bruno Raul, Bruno Raul fez uma grande primeira parte. A bola aqui para o meio, para o Cagodou, Cagodou para o Bruno de Jesus, ele até puxa a bola aqui para o Dembélé, lá vem o Desportivo, bola sobre a direita, sai o Desportivo da Bila, passa para frente, a bola vem para o Camisola do Milton, Milton com o pé esquerdo, costa para o meio, lá vem o Desportivo, bola para a esquerda, está solto, atenção, lá vem o Desportivo atacando pela esquerda, pode ser perigoso, é o Chucho, bate no fundo do Cueu, o Nandinho cruzou com o pé esquerdo para fora. Nandinho, Camisola 11, tentou a fita sobre o Osso, cruzou, mas a bola foi para fora, ponta-meia de baliza para o Keeper Nebulu. Nebulu ajeita a bola na risca da área de baliza para executar o ponta-meia de livre, Jéssica da Bola vai para o Bonifácio, lá vai o Bonifácio, Camisola 6, chama o Dago, Dago filha-se agora o Zorrema e Calvado, atenção, passe para aqui para o Bobó, Camisola 4, o capitão da equipa da formação do 1º de agosto, Bobó, Adalmiro pede a bola, a bola vem em redondinha, Adalmiro ajeita com a esquerda, Andalmiro lançou para a frente, faz vazio, vai Benarfa, vai Benarfa ali, é do fundo, vai chegar, não chega. O passeio com muita força e a bola ultrapassa a linha de cabeceira, ponta-meia de baliza para o Keeper J.B. do Desportivo da Bila. E peço que na segunda parte a equipa do Desportivo da Bila vai tentar controlar o jogo, não vai ser muito afoita como foi na primeira parte, e vai entregar o jogo à equipa do 1º de agosto, para depois então partir em contra-ataque. Nesta altura vamos com 3 minutos na segunda parte, 2 para o Desportivo da Bila, 0 para 1, 1º de agosto, olho do Desportivo, a bola come para a esquerda, atenção, vai lá o Fred, simulou, passou, depois perde o lance, corte de Bonifácio para a equipa do Gosto, a bola em altura, vai bater no solo, vai para fora, atenção, de cabeça fez o gol do Desportivo e o Raul não consegue dominar a bola dentro das quadrilinhas, arremessa o não para a equipa do 1º de agosto. Arremessa para o osso, lateral direito, arremessa a bola, a bola vem para o GGS, no peito, no gravado, procura espaço, puxa para trás, a bola vem para o Erenilson, agenta a bola, Erenilson, profissionado, solta a bola, Erenilson, o Bobo pede a bola, passa o restante para o Bobo, agenta com a esquerda, com a direita, vai tocar para a esquerda, para o Adalmiro, entrou bem no jogo para o lugar de Paizo, na costa, no gravado, simula, puxa para trás, a bola vem para o Zin, Zin ia perder a bola, atrapalhou-se, mas depois recupera a bola, passa para trás para o Bobo, lá vai o Bobo, calmamente, vai tentar o pique, picou para frente, de cabeça, e a bola vai para fora, pontapé de baliza para o Keeper, JB. Passou o perigo para a formação do Desportivo e da Willa, Benarfa está na segunda parte, não deu a luta, mas a bola bateu no solo, ganhou e feito, foi para fora, pontapé de baliza para o JB, Keeper, Desportivo e da Willa, bate a bola, a bola vem para o Bruno Jesus, lá vai o Bruno Jesus, conduzido o esférico, está solto, faz o passo rasteiro, a bola vem para o Fred, liberta aqui para a esquerda, a bola para o Cagodou, Cagodou completamente solto, domina Cagodou, vai tocar para a direita o Nuno, Nuno puxa a bola para trás para o Dembélé, eu despedido ele, trocando a bola, o semi-revado, mais para trás, a bola vem para o Dino, lá vai o Dino pressionando, toca para o mesmo, com a visão de Dino, manda para o Bruno Jesus, vira-se agora, a bola vem para o Chuchu, manda para a esquerda, atenção, Saldo Galo, olho Desportivo, Bruno Raul, no peito, no revado, pode cruzar Bruno Raul, ajeita, calma, tudo bem feito, lá vai o Fred, o Landinho para o Bruno, deixa para o Bruno Raul, puxa a bola para trás, a bola vem para o Bruno Jesus, até aqui, Bruno para o Bruno, simula Bruno Jesus, puxa aqui a bola para quem, para o Chuchu, só para a subida do Milton, pode cruzar Milton, direto Milton, simulou, fez um não, mais outro não, arranca o Milton, depois vai lá, o Dalmiro, faz cobertura, vai para o chão, o juiz diz que o Milton cometeu falta sobre o Aldo Dalmiro. Falta para a equipa do primeiro negócio, o Nebulu, bata a bola, a raxarinha, a bola vem aqui para o Zine, Zine domina, primeiro marcado, tenta a rotação, passou, foi desarmado, e depois o juiz diz que quem falta? O Livre está marcado, a deção, Macaia tem pressa, Macaia tem pressa, bata a bola, a bola vem para o Eri Nilsson, Eri Nilsson da Gosta, Eri Nilsson, abertura para dentro, não abre, lá vai Eri Nilsson, uma divisória, calmamente, depois toca para frente, Zine para o Chuchu, foi desarmado, a segunda bola, vem para o Eri Nilsson, dois para o Desperdivo da Willa, zero para o Deagosto, estamos com cinco minutos na segunda parte, joga-se no meio campo da formação militar, a bola vem para o Bonifácio, Bonifácio passa a gente para o Macaia, ajeita a bola, Macaia, atenção, é a fazer de dar para o jogo, tentou para o GGS, tomada da cara, não funciona, corta a defensiva do Desperdivo da Willa, a bola vem aqui para frente, Valado Delmiro, Adalmiro, Camisola, três lá atrás, canto da Kiva do Gosto, passe rachado para frente, a bola vem para, simulação desentravada em falta, Nuno trava em falta, o Zine, sai ou não, canaria o juiz, vai sair ou não, cartão amarelo, lava a mão, bolso do Álvaro, Matheus Miguel, amarelo para o Nuno, primeiro amarelo da partida, o lateral direito da formação do Desperdivo da Willa, vê o primeiro cartão amarelo da partida, Nuno, Camisola, oito, está amarelado no Desperdivo da Willa, naquela entrada, a margem das leis, travou naquela simulação, boa simulação de Zine, falta para a equipa do primeiro de agosto, o tempo não para, estamos com seis na segunda parte, dois para o Desperdivo da Willa, zero para o agosto, jornada 25 com transmissão aqui na rádio do PRI 92.0, sabe que estamos também na nossa TV online, em simultâneo, na nossa página do Facebook, Erinidson vai levantar a bola, fazer o levantamento de bola, atenção, pide o juiz, parte Erinidson, bate a bola, bola levantada depois, Amorti para frente, sai da baliza, JB agarra a bola, atento, JB saiu e agarra a bola, também a cobertura do Dino, JB com uma movimenta a bola para o Bruno Raul, completamente solta o Bruno Raul, ajeita o Bruno Raul, ainda não sou bem gravado, o Desperdivo que sai com critério, lá vai o Bruno Raul, aplica o nosso adversário, puxa a bola para trás para o Dino, Dino pressionado pelo J.S. para trás para o JB, pisa a bola com o pé direito, JB vai mandar a bola, manda a bola, bota a bola para a zona de ataque, aqui sobre a esquerda, vai subir de cabeça ao demônio, faz o corte, chega atrasado, muita competência a desarmar o Milton, puxa para o Nebulu, Nebulu encosta para o Bonifácio, Bonifácio por meio, a bola vem aqui para o Eurinilson, agora só o Eurinilson, com a saída de Cláudio, Eurinilson é quem está agora a comandar o jogo da equipa do primeiro jogo ofensivo, a bola com o Dago, pisa a bola de água, vai pique de bola para a frente, ação para o J.S., só o J.S., vai para o J.S., cabeça de cabeça para o Benarfa, vai Benarfa, ajeita a bola Benarfa, e depois empurra o adversário, a cobertura sai da baliza, e depois garra para a bola, distração de Nuno, quase que perdi a bola para o Benarfa, mas depois saiu da baliza, J.S.B., e ficou com a bola completamente dominada, daqui a pouco vamos carimar mais uma transmissão aqui na Rádio do Dagocho, estamos na segunda parte, a equipa do Dagocho pelo menos entrou no jogo, está a chegar com mais frequência a baliza do J.S.B., a equipa despedida do Ila, com inteligência, entrega o jogo à formação do primeiro de agosto, a bola com o Milton ficou queixoso, a bola vai lá para o Camisola, o número 26 é o Bruno Jesus, toca para a esquerda, para a subida do Dino, Dino despedida da Ila, o Bruno Raul, ajeita o Bruno Raul, marcado para o adversário, ninguém a espaço, faz a diagonal interior do Bruno, passa para o adversário, lá vai ele, é bom de bola o Bruno, quem faz o tampão a Bruno, ataca o Bruno, é de velho a Bruno, mais uma fita do Bruno desarmado, muito bem, Imperial, a bola fica com o Dagocho, Macaia demora muito, puxa para o Dago, Dago tinha fuga do osso, não dá, vem para o meio, na grande roda, a bola ainda com o Dago, Dago põe para a esquerda, a bola vem aqui para o Zine, ajeita o Zine, Zine é bom de bola, na parte do adversário, tenta a finta, não passa, passou o mesmo Zine, pode cruzar, mais uma finta sobre o Bruno, arrancou depois, a ser desarmado na dobra, Cacanhã funciona para o Bruno, Bruno passa para o seu companheiro, que vem subindo, sai despedido da vila, aqui sobre a direita, bola para frente, vai lá primeiro, ouça fazer o corte, a segunda bola é para o Bonifácio, calmamente na grande roda, Bonifácio deixa para o gol sobre a direita, o Dagocho está com a maior intensidade, maior volume de jogo, mas é preciso chegar lá com critério, chegar com a objetividade da baliza do JB, bola para frente, vem com grande fuga, e depois a falta, Bruno Raul comete falta sobre o seu adversário, Juiz Apita diz que a livre, livre para a equipa do primeiro Dagocho, falta foi sobre o Gires, Gires levanta, se vai lá o Gosto para fazer a cobrança, 2 pontos a B de livre, portanto o Bruno Raul também veio com o cartão amarelo, o segundo amarelo da partida, Raimundo Fernandes, por já o Dagocho nesta segunda parte, quase que 10 minutos, penso que está a terminar o jogo, mas é preciso chegar com profundidade, com critério para chegar o golo, deixa-me só acompanhar esse livro, já dou a palavra a Raimundo Fernandes, comandador da Rádio do Dupri, falta para a equipa do Dagocho, lá vai o Bonifoto, volta a bola para a área, quem vai subir, ninguém que cabece, pode haver o golo, remate, e agora fica com o Dagocho, entrou mesmo, golo do Dupri, golo, é do Dupri, Benarfa, marca o primeiro golo do 1º de Agosto, aos 10 minutos, na sequência de um lance de bola parada, Oss levantou a bola para a área, a bola ficou aí perdida, acreditou Benarfa, Raimundo, e marca o primeiro para a equipa do 1º de Agosto, voltamos ao jogo, voltamos ao jogo, atenção, voltamos ao jogo, a um pontapé forte, a bola bota nas malhas de atrás, e penso que este golo vai espivitar o jogo, este golo do Benarfa vai espivitar o jogo, vamos ter grandes momentos de futebol, o Dagocho reduz para 1-2, diante do desportivo da Willa, Benarfa marcou aos 10 minutos, pontapé de baliza para a equipa do desportivo, do Jb, lança para a frente da bola, vem aqui para o Bruno Jesus, desarmado, salto de bola, quem é acertado da bola, vai lá, chega atrasado, a bola para o frente, perde a bola, atenção, levanta a bola, aqui para o Milton, sai da baliza, Neblui, capta a bola, Neblui, com o maior movimento, para o Aldamiro, Aldamiro já nas queras, achando uma boa, até só faz uma simulação, escorrega Kael Vantas, Aldamiro, toca por meio, a bola vem aqui para o Eri Nilsson, está perdendo a bola, depois aguenta para o Eri Nilsson, passa a gasteira, a bola vem para o Dago, Dago, a missão é de sete, pica a bola, a procura do Benarfa, vai Benarfa, a gente na bola, Benarfa, olha o Zine a fugir, muitos estragos, muita moça, no último reduto da formação, do Despertivo da Vila, e o público, os adeptos do 1º de Agosto, agora levantaram-se, acordaram todos, acordaram todos, falta para a equipa, do 1º de Agosto, vai lá o Dago, preparado para escutar, espontamento livre, ainda longe da baliza, do guarda-redes, J.B. do Despertivo da Vila, dois para o Despertivo da Vila, um para a equipa, do 1º de Agosto, Benarfa marcou em instante, aos 10, reduziu a desvantagem, no placar para a equipa, do 1º de Agosto, Juíres, Miguel Mateus, faz a contagem, livre da água, toma muito balanço, da água, camisola de seta daqui, para militar, vai tomar balanço, atenção, lá vai o Dago, o Espertivo, vai bater a bola, bateu, por cima, J.B. ainda fez o lance, mas a bola passou por cima, e fica lesionado, J.B. clava por assistência, J.B. fica lesionado, uma bola, supremamente marcada pelo Dago, a bola não passou muito longe, do travessão do J.B., fez o lance, a bola passou por cima, e fica estatulado, o J.B. A equipa médica, do Espertivo da Vila, já entrou em campo, para assistir o guarda-redes, J.B. E o guarda-redes tem um grande privilégio, tem que ser assistido, até que esteja em condições, de prosseguir a partida. estamos na segunda parte, o Dagocha fez as três alterações, retirou Paiso, retirou Cláudio, retirou Bito, colocou Adalmiro, Giresse e Benarfa, Benarfa que entrou muito bem, foi feliz na partida, marcou já um golo, golo que reduz a desvantagem, que o Dagocha tem no placar, o Espertivo marcou, dois golos na primeira parte, grande primeira parte do Espertivo da Vila, entrou muito bem, não deu hipótese da equipa militar, Nambinho e Chucho marcaram os golos, mas nessa segunda parte, penso que o Espertivo está a jogar a meio gás, portanto, deve ser uma questão estratégica, do técnico Mário Soares, para depois então ir por volta dos 30, 35 minutos de atacar a certa, para conservar esta vantagem que tem no placar. O guarda-redes bem-vindo, foi chamado por Mário Soares, para fazer exercícios de aquecimento, na eventualidade do J.B., não está em condições de prosseguir a partida, bem-vindo, vai ser lançado em campo pelo técnico Mário Soares, há também três jogadores no Espertivo da Vila, a fazer exercícios de aquecimento, do lado contrário, cinco jogadores do Dagocha, estão a fazer exercícios de aquecimento, ou seja, o Dagocha tem mais duas alterações, já fez três, numa sua sentada, e Vassalivich terá mais duas alterações, J.B. está reparado, pronto para prosseguir a partida, J.B. corta-redes por dia da Vila, vai ver pontapé de baliza para o Espertivo da Vila, o tempo não para, estamos com 14 na segunda parte, dois para o Espertivo da Vila, um para o de agosto, jornada 25 do principal campeonato de futebol em gola, no acompanhamento aqui com a Rádio do Pri, estamos em online com a nossa TV, na página do Facebook, o melhor de futebol, você confere aqui, na Rádio do Pri e na TV online, a bola para o Espertivo da Vila, por dentro para trás, para o Newton, puxa a bola para trás, a bola vem para o Bruno Jesus, encosta para o Newton, Newton pressionado por Aldemiro, Aldemiro ganha a bola, e depois perde, atenção a bola ficar com o Chucho, simulou o Chucho, deixou para quem? é para o Fred, manda para o Ben, para o Cagodou, Cagodou puxa a bola para o Bruno, Raul vai correr Bruno, vai impedir a bola, impede, impede, ganha, perde a bola, ganha o Osso, vai o Osso, atenção o Osso, se manda, vem embora garoto, passa ou não passa, carrinho impecável, foi do Bruno Jesus, a bola vem para fora, arremessa para a equipa, do primeiro de agosto, o jogo está a aquecer, boa segunda parte, para a equipa do primeiro de agosto, muita parte, que era a primeira parte, mas agora, penso que nos balinhares, Vasslevich, puxou as arelhas dos seus jogadores que entraram contra a motivação, bola bombeada, rasga a bola, vai para fora, bom, da pé do baliza para o JB, estava a dizer que o de agosto teve uma primeira parte muito apática, no intervalo, o intervalo fez bem, Vasslevich será chamado a atenção aos seus jogadores, puxou as arelhas dos seus jogadores que entraram contra a motivação, outra atitude, e já marcaram o golo, estamos com 15 minutos na segunda parte, dois para o desportivo, um para o de agosto, bola para a frente, bola desviada, trabalho vem para o Chucho, Chucho pisa a bola, do desportivo da ilha, vem para uma zona de conforto, Chucho, ataca o Chucho, manda a bola para o Fred, Fredo, acabamento, puxa, na quina da área, Fredo, vai tentar simular, o Raul foge, a bola para o Bruno Raul, linha de fundo, cruzamento do Bruno Raul, corta uma boa, a segunda bola, ganha muito bem o de agosto, Macaia, faz um passo para o Dago, Dago dentro da fita, não conseguiu, vai desramar da segunda bola, por agora o desportivo da ilha, atenção ao desportivo da ilha, e pede a bola, na caça da luta, Dago fez um desarme, e depois manda a desespero, oferece a bola, ao Bruno Raul que agradece, puxa a bola para quem, para o Cagodô, Cagodô mais para trás, para o Bruno Jesus, deixa para o Chucho, Chucho daqui, vai desportivo da ilha, ponta bem para a direita, abre para a direita, para o Nuno, Nuno caba a mente, marcando por Luzini, encosta para o Milton, Milton para o Nuno, ataca o desportivo da ilha, atenção perigoso, levanta a bola, segundo o Poch, vai lá, vai correr o Fredo, será que chega? Não chega, chegou mesmo, chegou mesmo, a bola não chegou a sair, bola recuada para o Bruno, Raul golpiza, agora Bruno na hula, atenção perigoso, cortilo do Fredo, pode cruzar, cruzamento atrasado, não sai ninguém, e depois corta a defensiva, Arir Nilsson, manda para o Dago, Dago levanta a bola, aqui para a esquerda, para o Zine, está solto o Zine, ajeita a Zine, pequeno para a esquerda, arranca a Zine, lá vai o Zine, grande velocidade, cruzado para o lado da fase de Ronaldo, manda para o meio, a bola vem para o Macaia, toma o ataque, funciona, chega atrasado, e capta a bola, a bola fica com o Bruno, apressionado para o Macaia, puxa a bola, o despediu da Willa, bola com o Cagodou, Cagodou para o Dembeleia, ia perdendo depois na queima, cortou, foi lá, tudo devia de cabeça, a segunda bola é para o Bobo, aconselha, calma, o senhor enravado, Bobo, capitão do Dagocho, lá vai o Bobo, e depois, para trás, para o Nebulu, demorou uma eternidade para se fazer da bola, ele deixava tudo marcado, tem que haver aberturas de linha, linhas de passo, para que o Bobo possa fazer o passo, saiu o Dagocho, a bola vem por d'água, o Dagocho muito mais animado, com o golo marcado pelo Benar, foi aos 10 minutos, atenção, Gires, lateraliza, tomou a Gires, fugiu, foi puxado, falta para cartão amarelo, e parece-me que o Bruno já tem cartão, não, é o Dino, a defensiva do Desportivo da Willa, começa a ficar amarelada, Nuno, Bruno Raul, e agora o Dino, o Dino também vem em cartão amarelo, portanto, a defensiva do Desportivo, está completamente amarelada, só falta um Dembélé ver cartão amarelo, estão amarelados o Nuno, o Bruno Raul, e agora o Dino, naquela fuga do Gires, Dino ficou batido no sprint, e teve que agarrar o seu adversário, porque senão seria perigo da certa, o Gires já se afirmava como uma seta venenosa, um vetor apontado por Alisa, de Jotabé, falta para a equipa do Desportivo, do 1º de Agosto, Juiz da Pinta, atenção, vai bater a bola, levantou para Arrigo, de cabeça, remarca, e chega atrasado o Bobo, Bobo chega ligeiramente atrasado, e não marca, por uma unha nervosa, chegava a igualdade, Bobo, quando se apercebeu da bola, já era tarde, atirou-se todo, mas não chegou a bola, é, a equipa do Agosto a crescer, a ter maior controle de bola, nesta segunda parte, afinal, o de Agosto tem muitos adeptos, aqui no Tundavala, aqui no Lubango, estavam escondidos na primeira parte, porque a equipa estava a perder, agora que a equipa está, com domínio do jogo, os adeptos soltaram-se todos, saíram do sono profundo, arremesso para o Aldemir, o jogador do Agosto, Aldemir, vai começar a bola, procura do Zinho, fechando no jogo, Zinho, golpe de cabeça, a segunda bola, vai ver o corte, Zinho da luta, atenção, a bola não sai dali, é o Benarfa, luta com muito falta, Benarfa com muito falta, sobre o seu adversário, limpo a equipa, do Desportivo da Uila, 18 minutos na segunda parte, 2 para o Desportivo da Uila, 1 para o de Agosto, jornada 25, não gira a bola, depois desta partida, o de Agosto, viaja amanhã para a cidade de São Limbo, vão de quarta-feira, vai jogar com o Desportivo da Uila, para certo de calendário, falta o Dembélé, faz simulação, o juiz autorizou o Dembélé do Desportivo da Uila, atenção, não pode queimar tempo, o juiz diz que está atento, o Dembélé, levanta a bola para a zona de ataque, vai lá primeiro o pé de Nandinho, e depois a bola fica aí, para o Ernesto, chega atrasado, dissimula, bem rixo, manda jogar, o Ernesto puxa o adversário, o Arco da Pinta, falta contra o de Agosto, o Ernesto puxou a cintura do Fred, amarelo para o Ernesto, puxou a cintura do Cagodó, que é a Mizzola 29, e o Ernesto, vê cartulho amarela, primeiro jogador da equipa militar do de Agosto, a ver cartulho amarela, o Ernesto, falta para a equipa do Desportivo da Uila, ainda muito longe da baliza, Dana Blue, o juiz toma a posição, vai ser o Bruno de Jesus, para fazer a cobrança desse pontamento livre, toca o cortinho para o Fred, o Fred para o Bruno de Jesus, vai ter que pedir a bola, passa materializado, para a subida do Nuno, Nuno levanta a bola, atenção, Neblu, é nossa Neblu, subiu e agarrou Neblu, não vai a relevada, atenção, aqui vai estar perdendo, primeiro a compadre, lançou para a frente, a procura do Benarfa, vai Benarfa, atenção, a bola sai de guarda-redes, para guarda-redes, ganha o JB, e vai para o relevado, para esfumar mais alguns segundos, o Dagosto tem que pressionar mais a equipa, despedida da Vila, que na segunda parte, abanou completamente, está completamente partida, o Dagosto tem que aproveitar, JB para o Dino, Dino para o JB, pressionado, com o pé direito, tem de super, lançou para a frente, zona de ataque, vai subir, Bonifácio fez o corte, a segunda bola, para a equipa de Agosto, Zini não domina de primeira, o corte foi de Nuno, lançou para a frente, vai lá Bobo, Bobo de cabeça atrás da bola, para o Guadarré de Neblu, Neblu, Guadarré de Agosto, estamos com 20 minutos na segunda parte, 2 a 1, ganha o desportivo sobre o de Agosto, a bola para o Osso, ajeita o Osso, sobre a direita, velocidade, vai Osso, vai Osso, agora levanta o Osso, levantou para a área, que vai subir, corte de Dino, a segunda bola é para o jogador da equipa, despedida da Vila, atenção, bola aqui para o Fred, Fred do lado da canta, não funciona, agora a bola, o jogador do primeiro de Agosto, atenção, e depois a bola para o Dago, Dago pode abrir para o Osso, abrir o mão, passa, a bola fica com o Bruno Raul, lá vai o Bruno Raul, luta com o Dago, a bola vem para fora, arremessa para a equipa, Dupri, arremessa para o primeiro de Agosto, grande segunda parte da equipa do Dago, com muita atitude, muita competência, a dominar o jogo, já marcou inclusive um golo, a bola vem aí para o Gires, esquece de luta, mas ganha o, arremessa, então devolveu para o Dago, a bola bateu no jogador, despedida da Vila, arremessa manual, já efetuada, a bola vem aqui para o Osso, pisa a bola Osso, vai tentar levantar a bola de altura, a bola corta defensiva do despedida da Vila, ganha a segunda bola, o jogador é o Milton, Milton toca para a esquerda, para o Bruno de Raul, não chega lá, e a bola perde, a equipa do desportivo da Vila, está completamente adratada, perdeu o Norte ao desportivo da Vila, é o grande momento do Dago, atenção, arremessa efetuada, a bola vem aqui para o Ben Arfa, puxa a bola, cruzamento, a bola, pontapé acrobático para fora, pontapé acrobático de Gires, foi, não, foi o Ben Arfa, camisola 10, foi o Ben Arfa, camisola 10, pontapé acrobático, de costa para a baliza, tirou, mas a bola não passou ao lado da baliza de JB, grande promenor técnico do Ben Arfa, pontapé acrobático, lá vem o JB, põe a bola para frente, para a zona do ataque, a bola fica aí com o Nandinho, fugiu o Nandinho, até ser perigoso, ataque expulsivo do Nandinho, procura espaço o Nandinho, encosta para o meio, pode marcar, pode matar, rematou, defende o Neblo, Chicho, rematou o Frosho, permitiu a defesa do Neblo, Neblo manda para frente, lá vem o Ben Arfa, gol por cabeça do Dino, a segunda bola do Dino, chega atrasado, e depois o corte foi do Nuno, atirou no desespero, a bola vai lá saltitando, vai para fora, chega e sai, não sai, domina a bola, o Nandinho, lá vem o Nandinho, tensão pela escada do Nandinho, voltou para frente, gol por cabeça, com a bola, quem ganha, é uma caia, uma caia puxa a bola, uma caia puxa a bola, e lá também essa bola, aqui para o Ademiro, daqui a pouco vamos chamar o Raimundo Fernandes, comentador da Rádio 5, ataco de agosto, atenção fora de jogo, fora de jogo, a Benarfa, Raimundo, grande segunda parte da equipa do primeiro de agosto, está a mandar no jogo, inclusive marcou aquele golo de Benarfa, mas tem que ser mais ousado e mais atrevida para chegar à igualdade, Raimundo. É, voltamos às emoções então desta partida, que está muito mais agradável agora na segunda parte, muito bem jogada por parte da equipa do de agosto, o desportivo começa a desaparecer no jogo, arremessa para a equipa do de agosto, Ademiro arremessa para o frente para o Zine, a bola vai até o Benarfa, no peito do cavalo, toca para trás, ciria para o Zine, corta do Bruno, no cabeça, desvia a bola, o seu companheiro lançou para o frente para o Fred, a bola bate no cavalo, vai lá, o frente passou, e depois passa também, não passa, não passa pelo Bonifácio, que dobra muito bem o Bobo que ficou batido, e depois vai lá o Bonifácio a fazer a dobra e a fazer o corte, e arremessa para o desportivo da Ila. Arremessa para a equipa do desportivo da Ila, estamos com 23 minutos na segunda parte, 23 minutos na segunda parte, há muito tempo para se jogar, o de agosto a perder, por um, dois, mas pode chegar a igualdade, para com maior volume, e está mais perigoso na segunda parte, lá vem o passe de Nandinho, Nandinho puxa para quem? Para o Cagodô, liberta a bola para o Bruno, Bruno Raul, completamente solto, Bruno Raul, puxa para trás, a bola vem para o Cagodô, Cagodô encosta para o Bruno, Jesus puxa para o Cagodô, encosta, entrega o esférico, atenção, o desportivo da Ila, passa a abertura, grande abertura, sai da baliza, Neblu e capta a bola, very well Neblu, tua saquidila, tua pandula, tire, tire, grande saída de Neblu, esteve visto o terceiro da equipa do desportivo da Ila, grande intervenção do Neblu, a bola para o Zin, ajeita Zin, grande sessão de Zin, dobra divisória, ataque da goz para a esquerda, Zin, vamos Zin, para o seu companheiro, puxa uma caia, para o domínio, pode cruzar, cuidado, escorrega, escorrega garoto, levanta a bola para a área, que vai subir, não chega lá, cortou, a segunda bola para a equipa, Duda, gosta de Nilson, chega atrasado, ao desvio de bola, a bola vem ficar com o Nandinho, da equipa do Desportivo da Ila, encosta para o meio, para o seu companheiro, a bola vai para o Bruno Jesus, lá vai o Bruno, para o Fred, deixa para o Tchutchu, Tchutchu com o momento, tentando esfriar os ânimos, da equipa do primeiro de agosto, lá vai o Tchutchu, passa com a flor do Revaldo, a bola vem chegar até o Bruno, ao Bruno de Raul, encosta para o meio, vira-se agora, é o Milton, lá vai o Milton, puxa a bola aqui para o Cagodô, Cagodô lateraliza a bola para o Nandinho, Nandinho calma a equipa do Desportivo da Ila, tenta acalmar os ânimos, acalmar os intentos da equipa militar, que está muito afoita, muito perigosa, a bola com o Desportivo da Ila, a bola com a camisola 26, o Bruno Jesus, vai para lá, para lá e para cá, depois puxa a bola, para o Dino, Dino no centro da equipa do Mário Soares, encosta de primeira para a frente, a bola vai para a frente, a bola aqui para o Bruno, pisou na bola, foi desarmado, a segunda bola é para o Desportivo da Ila, Chuchu, desta bola para o seu companheiro, que vai arrancando, atenção, lá vem o Desportivo da Ila atacando, passa o rasteiro, atenção, Fred, rematou, por cima, Fred na meia lua, tentou, surpreendeu a Neblô, a bola saiu lá da baliza de Neblô, estamos com 25 na segunda parte, falta 20 para o final da partida, dois para o Desportivo da Ila, um para o primeiro de agosto, Angola inteira correndo atrás da bola, eu gira a bola, unindo o país, de cabine ao Cunan, está uma boa segunda parte do Agosto, com grande atitude na segunda parte, a bola com a equipa do primeiro de agosto, puxa a bola, puxa Dago, Dago segura a fita, foi desarmado, recupera a segunda bola, ainda o Dago na posta da bola, pode libertar a bola, aguenta a pressão, foi para o chão, Juiz diz que não é nada, perde a bola, infantilmente agora a pita, tardiamente agora o Juiz da pita, diz que a falta contra a equipa do Desportivo da Ila, considera que Dago foi travado em falta, mas o Dago tinha tudo para libertar-se da bola, tinha vários companheiros disponíveis para libertar-se da bola, tentou conservar o esfero, que depois então levou a falta, está aí o Dago, levanta-se, Dago, aguenta Dago, aguenta Dago, levantou-se, a falta para a equipa do primeiro de agosto, é o Bonifácio que vai executar o livro, falta para a equipa do primeiro de agosto, lá está o Dago, levantou-se, vai lá para frente, zona de ataque, Juiz vai apitar o senhor, Miguel Matheus apitou, bola lateralizada, a bola vem chegar até, a oce, oce devolve a bola para o seu companheiro, que puxa a bola, atenção, pica a bola para a zona de ataque, subiu, Macaia não chega a bola, a segunda bola, é, para Zini, lá vem Zini, atenção, tenta o drible, Zini, jogando de dual, uma simulação, aplica o não, passa para o meu bom toque, bola de cenário, ponto de rematar e agora, remate por cima, grande jogada do Dago, esta bola passa por cima da boliza, Macaia, remota o forte, mas no outro de remate, inclinou o corpo ligeiramente para trás, e quando isso acontece, a bola ganha altura, uma jogada, um slalom de Zini, que recebeu bem uma caia na área, rematou forte, a bola passou por cima da boliza de JB, foi aos 27 minutos, e esta bola causou arrepios, no banco dos suplentes, e também onde está o Mário Pessoares, o técnico desportivo da Vila, o bombo foi batido nas alturas, segunda bola, depois falta, 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 falta de Erinilson, já tem cartão amarelo, Erinilson, se ver o segundo, pôde, fechar o jogo mais cedo, Erinilson tem que ter cuidado, chegou atrasado, e tocou no pé de Tuchu, Tuchu está recuperado, está levantado, e a partida vai perseguir com uma falta, marcação de um livro para a equipa do desportivo da Vila, livro já marcado, a bola chegou até o Nuno, Nuno puxa para o Bruno Jesus, ainda o Bruno deixa para o Nuno, tudo isso no meio-campo da equipa do Dagocho, Nuno levanta a bola para o lado esquerdo, golpe de cabeça corta, a segunda bola é para o jogador do desportivo da Vila, que está na posta da bola, atenção ao Fred, olha o Fred, pôde abrir para o Escalhar do Fred, demora muito, o Bruno já pediu a bola, a bola fica até ao Nuno do Calcanhar, funciona para o Bruno, Bruno Caúl pisa a bola, puxa para trás, para o Bruno Jesus, vai tentar a esposa do Camato, levanta a bola para a área, aqui para a direita, para o Nandinho, a gente, Nandinho, primeira, sai da baliza, o Nebulu e capta a bola, Nebulu, vai movimentar a bola, manda para frente, com muita força aqui, à procura de Benar, pode fazer o passo para trás, sabe o Zine a pedir a bola, traz a bola para o Zine, puxa para o Zine, camisola 20, Zine não passa a bola, simula Zine, para além e para cá, tenta se equilibrar com várias fitas, ainda o Zine, aguenta Zine, e depois passou, Zine, acende para o Eduardo, aguarda a pressão, passa Zine, travou de falta, mais um cartão amarelo, sai cartão, não sai cartão, Juiz, sai cartão, Juiz, penso que é para o Cagodô, camisola 29, Juiz fica apenas pela falta, fica apenas pela falta, mas para mim, seria a falta, e cartão amarelo, porque o Zine passa, e aí, invadindo a área, pela esquerda, grande trabalho do Zine, jogou muito bem, na segunda parte do Zine, já será a melhor unidade, da equipa do Dagocho, o Zine, falta para a equipa, do primeiro Dagocho, na quina da área, sobre a esquerda, conforme ataca, a formação do Dagocho, Ossi, foi chamado para levantar, a bola para a área, uma micro barreira formada, por dois jogadores, Ossi, pique de bola para a área, corta a segunda bola, fica com o desfavio da Vila, o Zine desportivo da Vila, aguenta a pressão, chega para lá, a juíza pinta, descalibre, considera que o Renilson, não cometeu falta, sobre o Chucho, se vai cartão, o Renilson vai sair, pronto, amarelo para o Renilson, vermelho, Renilson expulso, acumulação de cartões amarelos, Daqui a pouco, o Raimundo Fernandes, vai intervir, para comentar, o Renilson expulso, daqui para frente, aos 29 minutos, o Dagocho vai jogar, reduzido a 10 unidades, se congera difícil, com 10, difícil ainda mais, ainda assim, os adeptos aplaudem, o Renilson, que expulsa, por acumulação, de cartões amarelos, foi um chega para lá, sobre o Chucho, e depois o Alckroy, apitou, falta e cartão amarelo, dualidade de critérios, naquela ação do Zinho, também devia ser falta, e o cartão amarelo, mas o juiz, não entendeu assim, Renilson expulso, acumulação de cartões amarelos, e o Dagocho vai jogar, reduzido a 10 unidades, 2 para o Despertivo da Uila, 1 para a equipa, do 1º de agosto, e o banco do Dagocho, quase que entra em campo, todos de pé, Ivo Traça, Vigilho Paes, o delegado ao jogo, Zé Manel, Felipe Zanza, e o Vassilivich, não está aí, não vejo o Vassilivich, será que também foi expulso? Nesta segunda parte, ainda não viu o Vassilivich, a orientar a equipa, quem orienta é o Felipe Zanza, segue o jogo, a bola para o Aldemiro, para o Aldemiro, passa a abertura, abertura, mau passe, vai lá, muito bem corta de Dembélé, vai lá para o peito de Aldemiro, capta a bola, Aldemiro, Aldemiro capta a bola, deixa para o Zinho, tenta a fita, não conseguiu, a bola vai para fora, Raimundo Fernandes, Erenilson expulso, dualidade de critérios, em instantes, o Zinho fez um não a um adversário, foi ceifado, e o árbitro ficou apenas pela ação técnica, e agora, Raimundo, se Rons era complicado, com 10 complicado ainda, Nuno também vai ser expulso, Nuno, Nuno atinge o pé de Aldemiro, o Nuno já tinha cartão amarelo, e também é expulso, por acumulação de cartões amarelo, Nuno, lateral direito da equipa, Despertino da Vila, expulso, acumulação de cartões amarelos, atingiu o pé de Aldemiro, naquela bola dividida, chegou atrasado, e atingiu o pé de Aldemiro, as duas equipas vão jogar reduzidas, a 10 unidades, expulsão de Nuno, lateral direito, camisola 8, Despertino da Vila, pés contra 10, mas quem comanda o placar, o Despertino tem vantagem, 2 a 1 sobre o de Agosto, estamos com 31 minutos, no estádio da Tum da Vala, 31 minutos, vai ser uma ponta final terrível, imprópria para cardíacos, falta para a equipa do de Agosto, Oss, saiu da direita para a esquerda, para despedir o espontamento livre, 2 a 1, ganha o Despertino da Vila, sobre o de Agosto, juiz toma posição, o Sr. Matheus Miguel, Oss vai levantar a bola, pita, arranca o Oss, pica a bola, levantou para a área, que vai subir, corte, da defensiva, do Despertino da Vila, houve um cabeceamento, a bola foi para fora, o juiz dá a ponta, aberto a baliza, foi o Gires que foi lá, tentou a sua sorte, cabeceou mal, a bola saiu para lá da linha de cabeceira, a ponta, aberto a baliza para o keeper, JB, JB movimenta a bola, a bola vem aqui para o lado direito, é o Milton, pica a bola, atenção, fora de jogo, Fred estava fora de jogo, estava para lá da linha defensiva, impedimento do ataque da formação do Despertino da Vila, Nebulu está com pressa, a equipe perde por duas bolas a uma, é preciso maior rapidez na execução das faltas, para ver se consegue chegar à igualdade, livre de mercado, o Bobo para o Bonifácio, puxa a bola para frente, para o, o osso escorregou, não chega a bola, a bola vem para fora, arremesso para a equipa do Despertino da Vila, vai lá o Bruno Raul, para executar o arremesso, agora o Despertino da Vila, o Despertino da Vila, anda a passo, no Dagocho foi expulso, o Nilsson na acumulação de cartões amarelos, no Despertino também foi expulso, Nuno na acumulação de cartões amarelos, arremesso para o Despertino da Vila, efetuado, a bola vem para o Milton, puxa para o pé da bola, ganha Dago, atenção, lança, é o Benarfa, lá vai o Benarfa, pode cruzar, pode cruzar, conta por uma jogada, ganha canto, conta por uma jogada, Benarfa, tentou um cruzamento para o Zine, que estava na área à espera da bola, e a bola bate no adversário, é canto, canto para a equipa do primeiro Dagocho, grande segunda porta da equipa militar, grande segunda porta da equipa militar, Mário Soares vai mexer na sua equipa, Mário Soares vai colocar duas unidades, vê que está tudo a correr mal, Mário Soares vai mexer na equipa, canto para a equipa do Dagocho, bola abatida, Onça levanta a bola para o ar, quem vai subir, corta, a segunda bola fica com o Bonifácio, toca a partida direita para Onça, trivela na bola, a bola segue em viagem, sai da baliza, J.B. vai subir, e agarra J.B. com firmeza, J.B. guarda, que é a formação desfundida, e ela captar a bola com muita firmeza, daqui a pouco alterações, Mário Soares vai mexer pela primeira vez na sua equipa, a bola volta a colar para a equipa do Desfundido, a bola para um cagador, passa a castero para o Fred, Fred agita a bola, puxa a bola para cá para o Aldeimiro, depois vai na queima também, a bola vai para fora, remessa para a equipa do Desfundido da Uila, remessa para a equipa do Desfundido da Uila, o Milton diz que a bola bateu na mão do Aldeimiro, mas o juiz não atendeu, o vizinho vai lá e coloca a bola, a equipa do Desfundido da Uila joga a passo, joga bem o gás, porque está a ver que estão a ser fustigados pela equipa militar, arremessa ou falta? Arremessa, o juiz diz que arremessa, lá vai o Milton a arremessar a bola, agora o Milton a ser o lateral direito com a saída para a expulsão de Nuno, e a falta para a equipa do Desfundido da Uila, Bobo diz que não fez nada, e o Arthur diz que o Bobo empurrou o Chuchu, sob indicação do primeiro sustento de Júlio Lemos Internacional. Vai ver a relação na equipa do Desfundido da Uila, vai entrar o Camisola 3, vai sair o Chuchu no Desfundido da Uila, Chuchu que marcou o segundo golo, e vai entrar o Malamba, Camisola 3. Sai Chuchu, Camisola 21, entra a Malamba, daqui a pouco na equipa do Desfundido da Uila, livre marcado, bola batida, Juiz manda retirar a cobrança do Livre. Vai ver a repetição do Livre, a cobrança do Livre. Falta para a equipa do Desfundido da Uila, agora o Desfundido da Uila a queimar muito tempo, lá está o Bruno Jesus, desiste, guarda o impato, tem que desencorajar este jogo possível daqui para o Desfundido da Uila. Livre marcado, a bola chega até o Camisola 26 do Bruno Jesus, simula, simula, puxa a bola para o Milton, Milton mais recuado, a bola vem para o Cagodô, assim, grande circulação Cagodô, lá vai ele depois perde o lance, mas ganha um arremesso manual. A bola bateu em Macaia e foi para fora, arremesso manual. Alterações na equipa do Desfundido da Uila. Sai o Camisola 29, Cagodô, e entra o 34 e o Tozinho. Tozinho entra para o lugar de Cagodô, e depois, portanto entrou o número 3, que é o Balamba. 3, Balamba, e daqui a pouco também entra o Tozinho, Camisola 34. Duas alterações que o Mario Suárez já efetuou na sua equipa, ver se consegue conservar essa vantagem até o final da partida. Estamos com 36 minutos, daqui a pouco entramos para os últimos 4 minutos, 36 minutos na segunda parte. Dois para o Desfundido da Uila, um para o Da Gosto. Tozinho, perdão, o Milton, remessa a bola para o Fred, simula o Fred, puxa a bola para trás, a bola vem aqui para o Camisola 3, recentrado o Malamba, Malamba encosta para o meio, para o Tozinho, puxa para o Malamba, lendo o Malamba, refrença a bola, Malamba, ainda não aqueceu o Malamba. A bola lançada seria para o Benaf, arranca o Benaf, sai da baliza, o J.B. Segura e capta a bola dentro da área de penalidade. Pode arremessar para o Benafelé, o J.B. não arremessa, prefere jogar do lado esquerdo, onde está o Bruno Raul. Bruno Raul pressionado por um adversário, Bruno Raul, encosta mal, não, bola vem redondinha, vem aqui para o Bruno Jesus, vai levantar o Bruno Jesus, deixa para o Malamba, recentrado o Malamba, pode tocar para o Milton, a bola vem aqui para o Milton, na direita, Milton, planta não ser bem relevado, de frente da Uila, encosta para o meio, bom toque de bola do Milton, deixa de novo a bola devolvida para o Milton, para o Malamba, Malamba de primeira por meio, atenção, olha a equipa do Desportivo, a bola com o Tãozinho, passa o Casteiro, fora de jogo, grande abertura do Tãozinho, para o Nandinho, mas estava fora de jogo, impedimento no ataque da formação do Desportivo da Uila, Nandinho estava fora de jogo, apontamento livre para a equipa do 1º de Agosto, estamos com 37 minutos, faltam 8 para o final da partida, 2 para o Desportivo, 1 para o D'Agosto, a bola para a equipa do 1º de Agosto, Benarfa, toca para a esquerda, para o Zine, dá vai o Zine, atenção Zine, calmamente, não partiu, a primeira jogada, puxa para o Benarfa, Benarfa encosta para o meio, a bola vem para o meio, para quem é para o Macaia, simula, Macaia varia, deriva para a esquerda, para o Adelmiro, pisa a bola, cruza o garoto, levanta a bola, levantou para a área, desce um ponto, também com o Mato, não chega, e é jogo perigoso, o Juiz não pinta, manda jogar, é, isso é jogo perigoso, em 6º de Agosto, a bola com o Dunefácio, toca para quem, para o Rossi, uma sobraneza, simula para lá, e para cá, marcada, e do Rossi, puxa a bola para o Tepo de Água, dá o tempo, cruzamento, a bola indo para a área, vai subindo, chega lá, e a bola vem para fora, a pontapé de canto, pontapé de canto para o de Agosto, quem vai fazer a execução do pontapé de canto, Zini deixa que seja o Rossi, Rossi viaja, sai da direita para a esquerda, para executar o pontapé de canto, 38 minutos na segunda parte, 2 para o Desportivo, 1 para o de Agosto, 38 minutos, faltam 7 para a final da partida, estádio da Tum da Vala, com boa temperatura, bom público, o público entrou, está em maior número em relação com essa partida, canto o batido de Agosto, a bola para o segundo post, e a bola vai para fora, passou o perigo, pontapé de Baliza, para o J.B. o Kipper da formação do Desportivo da Vila, J.B. coloca a bola na risca da área de Baliza, para repara a bola em jogo, J.B. o Kipper da formação do Desportivo da Vila, o de Agosto, penso que já forçou na marça, entrou com uma marcha triunfal, velocidade, em alta velocidade, agora vai com velocidade moderada, dá gol para a equipa do Goste, deixa para o G.R.S., lá atrás da bola, o O.S., ela vai igual, o O.S., atenção, por cima, levanta a bola, levanta a bola, levanta a bola, a altura, corta, foi do Dino, a bola ganha altura, quem vai lá, quem vai lá, vai subir, uma caia de cabeça, e depois, e depois ir, chega, não chega, aponta a B.B. para a formação do Desportivo da Vila, e o tempo vai se esfumando, 39, quase, quase 40, quase, quase 40, na segunda parte, ponta B de Baliza, para o G.R.J.B., lá vai o J.B., calmamente, não tem pressa aqui, para ganhar por duas bolas a uma, já faltou mais, falta pouco menos, cinco minutos para acabar o jogo, J.B., bate a bola, para a esquerda, para o Bruno, Bruno Raul, grande para a primeira parte, mas na segunda não tanto, Bruno Raul, lá vem o Bruno, a fazer uma diagonal interior, ainda o Bruno, após a bola, abertura, foi desarmado, mas ganha o arremesso manual, arremesso iria para o Nandinho, a bola bate em osso, vai para fora, arremesso para a equipa do Desportivo da Vila, vai lá o Bruno Raul, vai arremessar a bola, Bruno Raul, demora muito, Bruno, não há ninguém disponível, ainda o Bruno, após a bola, arremesso cortinho, para quem, para o Fred, perde a bola, o Fred, vai lá o osso, luta com o adversário, ganha o Nandinho, arranca o Nandinho, passou o Nandinho, ataca o Desportivo da Vila, atenção, é perigoso, invadiu a área, o Nandinho pode começar, arrematou, defende, larga, Neblu, a recarga do Fred, passa, não passa, ainda o Fred da parte, tem um levantamento, a bola bate em Boboia, e capta a bola, o Neblu, Neblu lança para o Dago, Dago perde a bola, travando em falta, Juiz manda levantar, a bola para a equipa do Desportivo da Vila, vem para o Malamba, recentrado do Desportivo da Vila, puxa a bola para o Bruno de Jesus, lá vai o Bruno, encosta para o Malamba, Desportivo da Vila, puxa a bola, atenção, Milton P da bola, passa a recheio para o Milton, Desportivo, pressionado, puxa, em desespero, atira a bola para o meio, a bola vem para o Bruno de Jesus, atenção, lá vai o Malamba, perdão, o Zine, está inconformado, é o jogador mais inconformado da equipa, do 1º de Agosto, lá vai o JB, ponta P, a bola para a frente, pressionado pelo Gires, a bola vai para fora, ponta P de arremesso manual, para o D'Agosto, lá vai o Aldemiro, camisola, vai começar a bola, Aldemiro, arremessa a bola, a bola vai em direção ao jogador do Desportivo, faz o corte, e a 2ª bola é para o Aldemiro, Aldemiro, do 1º de Agosto, puxa a bola para trás, a bola vem aqui para o seu companheiro, atenção, simula, macai, faz o passo para o Dago, Dago fugiu, marcação, fugiu, é agora o Dago, escurra, cai, a falta, travado pelo torzinho, camisola, 34, o juiz apita, falta contra a equipa, do Desportivo da Vila, 41 minutos e 31 segundos, faltam um pouco menos de 3, para acabar a partida, 2 para o Desportivo da Vila, 1 para o Dago, para o Desportivo, marcaram, ainda na primeira parte, o Nandinho e o Chuchu, na segunda parte, Ben Arfa, descontou para a equipa militar, falta para a equipa do 1º de Agosto, ainda muito longe da baliza de JB, que está preocupadíssimo, ditando a barreira, alteração na equipa do Dago, vai sair o Nandinho, camisola, número 11, entra o número 25, é o Pedro, na equipa do Desportivo da Vila, sai Nandinho, camisola 11, e entra o 25, o Pedro, na formação de Mário Soares, alteração na equipa do Desportivo da Vila, sai Nandinho, que fez um grande jogo, marcou um grande golo, fez uma diagonal interior, Nandinho na área, bateu a oposição, e arrematou forte, marcando o primeiro golo da partida, e agora o delegado ao jogo, penso que vão desistir da alteração, não tira o Nandinho, e manda a quarta área, para baixar a placa, não se efetivou, falta a breta gosto, o Osso levanta a bola, atenção de cabeça, agora fica pedido, não acerta em cheio, a bola saiu ao lado, foi o Ben Arfa, que numa semi-meia-volta, com o pé esquerdo, tentou mudar a bola para o fundo, mas não acertou em cheio não, foi o Giresse, Giresse, foi o Giresse, camisola 14, a bola não acertou, se acertasse, seria perigo na certa, ponta B do Anisa, para o Guda Red, J.B da formação do Desportivo da Vila, J.B vai partir para a bola, com o pé direito, lançou, a bola ganha altura, depois vai lá, Aldemiro, vai subir Aldemiro, não chega a bola, e depois ganha a segunda, Aldemiro, puxa a bola para o capitão, Bobo Camisola 4, junta a sua área, manda para trás para o guarda-redes, Neblou, Neblou na sua área, deixa para o Bonifácio, Camisola 6, um dos centrais da equipa, de Vasco Revisto, o Vasco Revisto, na segunda parte, não está orientando a equipa, vamos chegar para saber o que se passa, será que o homem foi expulso, quem orienta a equipa, é o Filipe Zanza, desde o começo da segunda parte, bom toque de bola, Carcanhar de Zine, deixa a bola aqui para o seu companheiro, Macaia, Macaia levanta a bola, a bola vem para o Benarfa, a gente da bola, perde o lance do Benarfa, má recessão e comete falta, má recessão do Benarfa, ainda comete falta sobre o Tozinho, Juiz em cima do lance, assinal a falta, contra a equipa do 1º de Agosto, lá está a alteração, sai Nandinho, Camisola 11, entra Pedro Camisola 25, alteração na equipa do Desportivo da Vila, 43 minutos, estamos na ponta final da partida, 2 para o Desportivo, 1 para o de Agosto, vai se efetivar então, a alteração na equipa do Desportivo da Vila, vai ser o Nandinho, que jogou bem a primeira parte do Nandinho, uma das melhores unidades da equipa do Desportivo da Vila, é rendido, penso que fisicamente o Nandinho não está em condições, sai Nandinho, entra Pedro, e efetivada a alteração na equipa do Desportivo da Vila, falta para o Desportivo, Jotabé lançou para a frente, bola de zona de ataque, atenção, vai lá a frente, chega atrasado, e toca o seu adversário, Oss, a bola vem para fora, arremessa para o Desportivo da Vila, o Oss ainda reclamou por falta, mas o juiz não atendeu, e arremessa para a equipa do Desportivo da Vila, a quarta árbitra vai indicar então o tempo de compensação, estamos com 44 minutos e meio, a bola com o Fred, Fred puxa para o Bruno Raul, indo o Bruno Raul, lá vai o Bruno, simula, Bruno, simula, puxa a bola, manda para o meio, Trivela para o Malamba, Malamba ajeita a bola do Desportivo da Vila, tem a fuga do Miltro, o ponto passar não passa, tenta para o meio, e depois vai lá a mão de cabeça, faz o corte, a segunda bola para o Malamba, vai depois ficar com o jogador, o jogador Desportivo da Vila, lá vai para cá do Bruno de Azul, vai tentar o remate, simulou, puxa para o Fred, Fred e defende Neblu, valeu, Bobo que foi importunar o Fred, impedindo que a bola chegasse com muita potência, a baliza de Neblu, mais 5 minutos, vamos chegar até os 50, 45, mais 5, 50, Zina puxa para o Aldemiro, Aldemiro para trás, a bola vem aqui para o Macaia, e vinda o grande adversário, olha o osso, a medida da bola na direita, manda a bola para a direita, lá vai o osso, ajeita o osso, ataca o Dago pela direita, o osso, tem a marcação do Bruno, encosta para frente, atenção, chega atrasado, e depois o Dago, chega atrasado, desarme de Dino, Dino calmamente, jogador despediu a Ila, levantou para frente, vai lá primeiro o Bonifácio, ajeita a bola, o capitão para o pé da bola, passe para o Bobo, é tudo lá para frente, para ver se pelo menos a equipa saia daqui com um empate, está difícil, mas vamos acreditar, a bola com o Aldemiro vai perder a bola, mas ganha um arremesso manual, Mário Soares leva a mão, cabeça, queria que o arremesso fosse para a sua equipa, mas não, 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 o último a tocar na bola foi o jogador despedido da Ila, Aldemiro, o Dago vai arremessar a bola, 45 minutos, já começamos a consumir os 5 minutos, consumimos já o primeiro, consumimos o primeiro, Aldemiro, escorrega, atenção, e depois ganha um arremesso manual, arremesso para a equipa do 1º de Agosto, atenção, Aldemiro, camisola 3, vai arremessar a bola, demora muito, o Dago ao pé da bola, arremessa para o Dago, com a peitaça, tentou devolver, corte, corte, foi do tozinho, atira a bola contra as bancadas, atira a bola para as bancadas, arremesso manual para a equipa do Dago, inclusive o preparador de física, equipa militar, saiu e foi entregar a bola, antijogo, lá vai o Dago, levanta a bola para lá, atenção, fora do jogo, já havia a bandeira levantada, impedimento no ataque militar, já acabaram o jogo, julgou mais 5 minutos, atenção, vamos chegar até os 50, 2 a 1, ganha o despedido do Ila, sobre o 1º de Agosto, os adeptos do despedido do Ila, começam já a cantar, cantando vitória, mas atenção, o jogo só acaba quando o apito, quando o outro apita pela última vez, ponta bem do Alisa, para o Guadalhães, JB lança a bola, JB, zona de ataque, vai lá subir o Bonifácio, fez o corte, a 2ª bola é para o Torzinho, despedido do Ila, deixa para o Bruno Raul, Bruno Raul, encosta para a peitação de Fred, assustou-se com a bola, consere o esférico, para o Torzinho, no meio-campo da equipe militar, puxa para trás, para o seu companheiro Bruno Jesus, dá para frente, descurrou, ainda bem, Malama perde a bola, recupera a bola, é o Zine, lá vai o Zine, para além para cá, dois horas, arrasta o Malama, o Zine passa a bola, arrancou, tocou mal, e depois a bola vai lá, acredita, acredita, clicou mesmo, atenção, Benartha, na área, Benartha, pode cruzar, cruzou, defende, JB, JB defende, vai para o Calvaldo, para queimar, mais alguns segundos, já foram dois dos cinco, já foram dois dos cinco, faltam três, faltam três, dois a um, ganho do Desportivo da Ila, atenção, a bola com o Bruno Raul, da queima do Desportivo, lançou para quem, para o Fred, Fred devolveu a bola para o Bruno Raul, Bruno passa a rasteira, a bola vem para o Malamba, Malamba de primeira, está fora de jogo, Fred estava fora de jogo, é, dá um ponto também na bola, quando o árbitro apitou, tem que ver cartão amarelo, senhor árbitro, o Fred não poderia dar mais um toque na bola, quando o árbitro já apitou, e o juiz não exibe cartão amarelo, assim dizem as regras, saiu da goxa, atenção, bola bombeada, vai lá de cabeça, Dinho desviou, não está ninguém, roubou, também subiu para tentar a sua sorte, e a bola fica na posse do JB, quem pressiona o JB, vai lá o Benartha, pressionando o JB, também pode ser ele se desfaxe da bola, com maior rapidez, com maior celeridade, lá vem o JB, calmamente, faz o batimento da praxe, vai ter linha de fronteira, porque bola, bola em jogo, 48 minutos, faltam dois para o final da partida, estamos a consumir o tempo, da creche, mudados pelo arco, em conto, cinco minutos, bola de cabeça, atenção, tozinho, luta, luta, tozinho, aguenta a pressão, acende, importunado, corta de Macaia, Macaia tira a bola para fora, com o pé direito, acabeça para a equipa, do Desportivo da Willa, estamos na ponta final, falta pouco menos de um minuto e meio, para acabar o jogo, arremesso para o Desportivo da Willa, Milton no Camisola 18, vai arremessar a bola, arremessa a bola para a frente, tozinho, primeiro corte foi de Adelmiro, mas o arremesso para a equipa do Desportivo, agora um pouco mais à frente, na mesma aula, na aula direita, de novo, Milton no Camisola 18, que está a jogar na lateral direita, com a saída de Bruno, de Nuno, que foi expulso, por acumulação do Capitão da Marela, tal como foi também, o Aaron Nilsson, a cabeça infectou da bola com o Nilton, pisa a bola, Nilton, atenção, vai tentar o cruzamento, simula, Nilton, faz o passo para o meio, atenção, a bola ficará com uma lamba, uma lamba, puxa para o tozinho, tozinho, liberta a bola para o Fredo, atenção, tem a fuga do Bruno, tenta o remato, a bola explodiu na defensiva, a segunda bola é para o Nilton, lá vai o Nilton com o pé esquerdo, um solado para ali para a Canara, tenta o cruzamento atrasado, corta, tira dele, não tira, atenção, e depois o voo atrasa para o Neiblu, Bola aqui para o Zina, aguenta Zina, calma Zine, calma Zine, vamos Zine, lá vai o Zine, grande velocidade Zine, falta a paradinha, parte de Zine, lá vai o Zine, arrancou Zine, invadiu o ar, invadiu, invadiu, desarmado, é canto, canto para a equipa do D'Agosto, Zine aplicou a quinta velocidade, depois quando tentou aplicar o não, foi desarmado, ponta a beira de canto para a equipa do D'Agosto, 49 minutos e 35 segundos, está a acabar o jogo, penso que vai ser uma jogada de ataque, vai ser o último lance da partida, daqui a pouco o Altejo olhou para o relógio, vai mandar acabar o jogo, canto para a equipa do 1º de Agosto, bobou, subiu, toda a equipa subiu, bola levantada, tensão se reduziu, Macaia, ajeita a bola, puxa para quem? Para o Aldemiro, vai o Aldemiro completamente solto, puxa a verdade para o Macaia, viz a pintar, acabou, final da partida no estádio da Tundavala, vitória do Desportivo da Vila, sobre o 1º de Agosto, 2 a 1, e é uma autêntica festa para a equipa do Desportivo da Vila, não é todos os dias que se ganha o 1º de Agosto, uma grande festa do Desportivo da Vila, o de Agosto atrasa-se, na luta pelo 2º lugar, o Desportivo da Vila, agora passa a somar 37 pontos, é, uma boa primeira parte aqui para o Desportivo da Vila, que logrou marcar 2 golos, na 2ª parte o de Agosto entrou melhor, marcou um golo de Benarfa, mas depois remou, remou contra Mané, e não conseguiu chegar à igualdade, mas tudo isso são contas do comentador de Rádio de Agosto, o Raimundo Fernandes, só para recordar, Nandinho abriu o ativo aos 21 minutos da 1ª parte, depois Chucho ampliou aos 45, na 2ª parte, Benarfa aos 10, marcou o único golo da equipa militar, de nossa parte é tudo, para já, a melhor unidade da equipa do de Agosto, foi mesmo o Zine, jogador inconformado, que sempre batalhou, sempre lutou, para nós, é o melhor na equipa do 1º de Agosto, com os melhores cumprimentos do José José no Costa, eu sou o pai do golo, voltamos na próxima quarta-feira em São Rimo, para acompanharmos o Desportivo da Luta Sul, 1º de Agosto, vou deixar-vos com o Raimundo Fernandes, que vai fazer análise desta derrota, do 1º de Agosto, aqui no estádio da Tunda Vala, 2 a 1, um grande abraço e até a próxima.